Olá galácticos, bem-vindos a mais um Vem na Roda, o podcast mais embalado da internet. Podemos não ser o maior, mas com certeza somos o melhor podcast de ciclismo e de tudo que envolve o ciclismo na internet. E eu falo isso galera, como vocês sempre sabem, como vocês sempre ouvem, não é por conta desse apresentador PEBA que apresenta aqui, até porque a minha participação aqui é apenas dar o espaço, mas sim por vocês, essa audiência super qualificada que eu tenho o maior prazer de experimentar, de acompanhar, de curtir com vocês e também os convidados como o Hudson Malta que está aqui hoje. Muito obrigado por ter aceitado o convite Hudson e vai ser fantástico hoje, irmão. Eu agradeço de coração, porque participar de qualquer coisa que engrandeça o nosso tão querido esporte, a gente faz com o coração quentinho, é muito bom. Agradeço de coração mesmo. É bom demais, né? E galera, bom, recadinhos que a gente sempre tem no início da live, né? O primeiro deles é o seguinte, a gente está aqui no YouTube, uma forma de vocês mostrarem para o YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo importante, é um conteúdo interessante, aliás, é uma forma de vocês mostrarem para a gente que vocês estão curtindo o que a gente está fazendo o nosso trabalho. É a tal da curtida, é o joinha, aquele simbolozinho da mãozinha assim, ó, você vai com o seu dedo, não sei se você estiver assistindo pelo seu ar, e clica ali, ó, vou te contar uma coisa, gasta menos caloria do que clipar a sapatilha no pedal. Então, pô, dar a curtida é importante. Como eu sempre falo, no final aqui do nosso papo, o convidado sempre quer saber se foi bom ou se foi ruim. E a gente consegue ter noção mais ou menos através das curtidas e vocês não querem que o Hudson vá embora para casa chateado. De jeito nenhum. Ó, é um cliquezinho do STI, ó. Molhezinho, né? Um cliquezinho lá, um clique, um curtir. Eu acho que gasta mais caloria esse clique do STI. É provável, é provável. Se for o eletrônico, eu estou na dúvida, mas o manual, vou te falar que gasta menos, tá? Galera, a curtida é importantíssima. Participar do chat é muito importante porque, como eu sempre falo, uma coisa é a gente trocar ideia e vocês só assistirem, que já é bacana, mas quando vocês participam e vocês interagem com a gente, o assunto fica muito mais rico, fica muito mais interessante. E hoje a gente vai falar de estilo de vida, né? Então, assim, compartilhar isso de lá para cá e daqui para lá é perfeito. É o que a gente quer fazer nessa live. É, até porque se fosse só para a gente conversar entre nós dois, a gente gravava, não precisava ser ao vivo, né? Pois é. O bacana do ao vivo é essa participação. Então, galera, participem pelo chat. A gente dá, sim, a gente lê o chat. É, eu, assim, uma forma muito grande de vocês ajudarem o canal é o superchat. O superchat, você vai lá e você escolhe o quanto que você contribuir e a sua pergunta, a sua mensagem, ela fica ali visível para a gente através da participação. É uma forma de vocês ajudarem muito o canal. Então, faça o seu superchat que a gente vai ler a sua pergunta. Agora, não quer fazer o superchat, cara? A gente não é aquele canal que a gente só lê as pessoas que pagam. A gente vai ler a participação de todo mundo. O superchat é uma forma de você participar do projeto junto comigo. Está gostando do Vem na Roda? Quer que ele continue? Quer que a gente vá para cima? Quer que a gente cresça mais? Superchat. Beleza? Galera, olha só. Vamos lá. Nós temos mais dois recadinhos em relação a isso que, assim como vocês dão uma baita ajuda com a curtida, com o superchat, nós temos empresas, nós temos empresários que acreditam no esporte, que acreditam no ciclismo, acreditam que o ciclismo pode trazer uma qualidade de vida maior, pode trazer saúde, pode tirar jovens do mau caminho e eles apoiam o projeto. Então, é importantíssimo que a gente mostre para eles que a gente é dando o retorno, né? E eu estou falando da Cyclo São Cristóvão, uma loja que tem uma extrema... Eu posso dizer que ela vem junto com a história do ciclismo em Teresópolis. É uma loja que já vem de pai para filho e o Quito, que é um empresário por trás da São Cristóvão atualmente, é um cara extremamente profissional, envolvido com o esporte, envolvido com a cultura da bike, sempre apoiando projetos sociais e relacionados à bicicleta em Teresópolis e apoiando o podcast Vem na Roda desde o início. Aliás, não é só por isso que vocês têm que comprar com eles, não. Vai ver o preço dos caras, meu irmão. Está vendo aqui, ó? Eu não vou errar rapidinho hoje. Foi rápido, está vendo? Está vendo esse QR Code aqui? É o site deles. Você faz o seguinte, entra no site e vê o preço. Por quê? O cara compete, entrega no Brasil inteiro e ele compete com o preço aí, com os melhores preços do Brasil. Só não vai competir com o contrabando e com peça falsificada, que aí não tem como concorrer, né? Aí é meio desleal, mas o Kito está ali. E outra coisa, ó, arroba Cycle São Cristóvão e o telefone. O telefone é o WhatsApp e você pode trocar uma ideia com os vendedores, com a galera lá da Cycle São Cristóvão, para você não comprar errado, né? Você chegar lá e, pô, comprou uma peça, comprou um pé de vela, quando você vai ver, não encaixa na sua bike. Então, meu amigo, troca uma ideia com os caras antes, você vai ser super bem atendido e eu tenho certeza que você vai fechar negócio com eles. Outra coisa muito importante, porque ciclista vive, sim, de fazer upgrade e está sempre com uma bike nova, mas a gente é o que a gente come. Então, assim, o nosso alimento é o combustível para a gente pedalar melhor. Olha, MT Fruit, o Hortifrut da região, aqui de Teresópolis, com três lojas, com três estabelecimentos. Se o cara tem três estabelecimentos na cidade, cara, é porque a coisa está dando certo e ele tem preço. Preço e qualidade. Então, MT Fruit, ó, lá no bairro de São Pedro, do lado da São Cristóvão, no centro da cidade e na Barra. E está vendo o QR Code? Não é site, eles não entregam no Brasil inteiro. Mas é o WhatsApp dos caras, eles fazem delivery na cidade. Então, para quem é de Teresópolis, meus amigos, MT Fruit, vamos apoiar a galera que apoia o ciclismo, que apoia o esporte, que apoia a saúde, que apoia a vida. Dito isso, para finalizar, está vendo essas mini-bikes aqui? Bom, uma delas eu vou dar para o meu amigo Hudson, que está aqui. Sério? Não é uma arte como a sua, mas é feita por mim, é impressa por mim. Vou botar aqui na parte mais... Deixa aí, ilustrando o nosso ambiente por enquanto, mas é sua. E galera, se você quer ter uma bikezinha dessa, vou repetir, isso aqui eu não estou vendendo a bike. Já tem lugar para ela lá em casa. Perfeito, olha isso, ó. Se você quiser apoiar, a gente vai estar montando o nosso estúdio, a gente está correndo atrás de dinheiro para a gente poder começar a obra, começar do zero. Se você quer ver esse projeto para frente, você ajuda a gente com um pixel de pelo menos 50 reais e eu vou estar entregando uma bicicletinha igual a essa para vocês, tá? O pixel vem na roda podcast arroba gmail ponto com e mete bronca, meu amigo. Hudson, chega ali. Que girado. Muito legal, cara. Olha só. Gostou? Puts, adorei isso aqui. Maneiríssimo. Maneiro, né, cara? Isso daí, o desenho é todo meu, tá? Caramba, olha só. Eu não sei desenhar não, mas em 3D até que eu consegui fazer um negocinho legal, cara. Muito bom aí, pessoal. Pô, que legal demais. Maneiro, né? E o Hudson? Curti, curti, curti. Vamos fazer o seguinte? Para quem não tem o prazer de te conhecer ainda, dê as suas credenciais para a galera, para o pessoal te conhecer. Credenciais. Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindo todos que estão aqui. Agradeço novamente de coração a presença de vocês e ao convite do podcast. Falar de bicicleta sempre é muito bom e se deixar a gente vá na noite falando disso. Eu venho das antigas, né? O meu envolvimento com bicicleta é muito antigo. Já a criança, meu pai tinha lá a barra circular dele, vermelho, aquele vermelho que não esqueço nunca da cor dela. Então aquilo ali já era uma brincadeira imensa com os amigos e a muito custo ele conseguiu comprar essa barra circular para trabalhar, mas volta e meia eu conseguia pegar, de vez em quando ele dá uns rolezinhos com ela. Na Bahia, eu sou da Bahia, vim para Teresópolis muito criança. Eu sou da Bahia, eu não sabia. Mas voltei para lá, voltei para cá e nesses tempos que a gente estava lá, ele comprou essa bicicletinha para trabalho, para ir para o trabalho dele, né? E, pô, aquilo era uma curtição. E ele deixava a gente andar. Logo depois, o meu irmão, mais novo do que eu, ele apareceu com uma tigrão. E, cara, aquilo foi incrível, eu não sei como. Não sei se meu pai deu para ele, eu não me lembro se um tio deu, isso eu não me lembro bem. Mas, assim, tigrão com a roda pequenininha na frente, a roda maior atrás, né? A gente é um moleque, 10, 12 anos, passeando com aquilo, brincando com os amigos. Então, a bicicleta te conecta a essas coisas de criança, né? Ela te liga lá no passado e acho que é por isso que a gente tem essa sensação tão bacana quando hoje já é marbanjão ou qualquer idade, não importa, você sente aquela coisa diferente quando está em cima da bicicleta. O vento no rosto, as aventuras, o papo com os amigos, os lugares que você conhece, aquilo te traz, te leva de volta para o passado. E a minha conexão vem daí. Quando foi mais ou menos no comecinho do mountain bike no Brasil, dos anos 90, comecinho de 90, 91, 92, 90 para 92, por aí, eu comecei a me envolver mais já aqui em Teresópolis. E comecei com aquelas bicicletas de ferro da época, né? As bicicletas do Luiz, os garfos do Luiz, eu cheguei a usar muita coisa dele. Era até engraçado, né? A data 1 era antigo, o Edinho deve lembrar disso. A gente subiu, era sempre, era comum, você subiu o dominguinhos, ou melhor, desceu o dominguinhos e volta e meia tinha um subindo com o quadro quebrado. Ah, é? Era assim. Essa eu não sabia. Era meio que tradicional. Descia, beleza. Pode ser que uma hora você vai encontrar alguém subindo com o quadro quebrado. O cara que a gente tinha na época, né? E andei muito com essas bicicletas e a coisa foi evoluindo, melhorando e tal. Apareceram os quadros melhores e as bikes melhores e a gente foi pedalando cada vez mais longe. Enfim, então essa conexão com o bike, ela vem de criança, depois se conecta de novo comigo aqui, já na adolescência mais adiantada, mas no começo do mountain bike, começo dos anos 90. Você pegou o começo então? Sim, 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 começão. Era até interessante que a gente não encontrava peça, a gente tinha que fazer. Tinha um lance clássico que era pegar o pé de vela surgindo de bike 020, de crozinha, e parafusar nele a coroa, acho que é a coroa, né? De mobilete. Na época tinha mobilete, né? Isso, isso. Tinha lá seus 32, 36 dentes. Então a gente parafusava na coroa de croz, das croezinhas, né? Surgindo, coroa surgindo. E pronto, já tinha um câmbio de 5 ou 6 marchas atrás, pelo menos 2 coroas na frente, né? Uma coroa do pé de vela original, 42 dentes talvez, não me lembro bem. Vocês não substituíam a... Quando você a parafusava, era para usar as duas, né? Isso, as duas juntas. Achei que você estava usando uma só. Aí colocava lá um câmbio de mozil, daqueles de ferro, de calóidez, e adaptava na dianteira e pronto. Já tinha ali o mountain bike, pelo menos, 2 coroas na frente e algumas atrás. E funcionava? Puts, funcionava maravilhosamente bem. A gente se divertia muito com aquilo, ia para longe com aquilo. Então, assim, eu venho dessa época, né? Pegar quadro de calóidez e alterar os tubos para poder passar um pneu balão na roda traseira. E cortava um pouquinho o quadro também para poder usar no mountain bike. Era uma coisa como o Luiz fazia isso. Luiz da ProBike, da antiga ProBike. Fazia isso com algumas bikes para a gente. Então, enfim, é muito firma pé, cara. A gente pegava fita de embalagem, aquela fita de nylon. Pô, sei, 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 sei. E fazia o firma pé com aquilo. Aquela vermelhinha, aquela... Isso. Soldava aquilo com ferro de solda, com garfo quente. E eu soldando uma fita na outra até montar ali um firma pé, até a gente começar a encontrar isso nas lojas. Até porque essa época que você está falando, a gente... Quem veio aqui já tem um tempinho, foi nos primeiros, a gente já está no 28º contigo, né? Esse episódio. Foi o Paulo Marques. Sim, pô, o Paulo é dessa época. É, não sei se foi o terceiro ou o quarto que ele veio. E aí a gente estava conversando. Era uma época que o Brasil... Na verdade, a Paula é anterior a isso. Tinha um pessoal da estrada que bem muito antes disso, nos anos 70 e 80, já fazia uma coisa acontecer aqui na cidade. E aí ele, pelo que ele contou, ele veio do triatlon para o ciclismo, né? Mas a gente estava falando nessa época aí, era uma época do Brasil que ainda não... Que a ideia econômica era de bloqueio... Isso. De mercado externo. Isso, isso vem da reserva de mercado, que veio desde os anos 60. Isso. E nada que era importado entrava aqui. Aquela velha história, não, vamos privilegiar a indústria nacional. Só que não privilegiava porque a indústria nacional não tinha como acessar as novidades para pelo menos recriar aquilo. É. Então, a gente não tinha nada... Você perdia a influência do que estava acontecendo, né? Exatamente. A gente não tinha nada, mas via nas revistas, enfim. E tentava emular aquilo de alguma forma, né? Aham. Até o pessoal do Speed mesmo, bem anterior à galera do mountain bike desse período, adaptava os quadros de Calo 10 ou de Peugeot, que era um pouquinho melhor, para que essa bicicleta se comportasse melhor na estrada. Aí você via lá na revista, olha como a traseira dessa bike é curtinha, uma Bianca e tal. Pô, mas a gente só tem a Calo 10, que a traseira é longa. Beleza, bota no ferreiro, o ferreiro encurta aquela traseira. Era muito comum a gente fazer isso. Quer dizer, o pessoal da estrada já tinha essa cultura bem anterior, né? Quando entrou o mountain bike, não tinha o produto, e a gente queria usar, vamos lá, vamos inventar. Não, e até porque o mountain bike estava surgindo lá fora. Sim. Você tinha essa dificuldade de mercado externo e mercado interno, que era fechado, mas mesmo lá fora, você ainda estava na época da descoberta. Pô, total. Da tentativa e erro, né? Total. Tem até uma coisa curiosa, né? Aquele lance do aro 27,5 e 27. O 27,5 veio antes e depois, numa experiência do Dave Murray, se não me engano, que ele pega um aro de 27,5 e encurta ele e dali surge o de 26. E o 26 passa a ser o padrão. Quer dizer, até eles faziam as suas experiências e tentativas, né? Foi muito tentativa. Até a coisa começar a sedimentar e tal, chegar naquela geometria, naquela estrutura que, beleza, isso aí é uma mountain bike. E mesmo assim não parou, né? Não, até hoje não para, né? Você vê, a gente está agora no aro 29 e aí você tem toda essa, por exemplo, vamos falar de pneu. Só para exemplificar. Você tem todo aquele jogo, ah, pneu 2.4, né? Ou 2.10. Sim. E rodas com aro mais largo, enfim. E aí você pega do nada o... Rapaz, foi o Coretis, se eu não me engano, no XCC agora que meteu um pneu de gravel. Aí, tá vendo? Entendeu? Então assim, aí o cara meio que é o tal, você vai evoluindo numa linha, daqui a pouco vem alguém, dá um passo para trás assim e o troço funciona. Você vê muita coisa voltando, né? E isso tem, eu acho muito interessante porque muitas das coisas que a gente faz hoje dentro do lifestyle, a gente vai falar muito disso. Vamos. O trabalho que eu faço lá no podcast do Gregário, por exemplo, o Gregário sai com um podcast. Aham. Uma das coisas que a gente leva como filosofia lá no podcast é justamente esse pezinho no passado. O ciclismo de estrada, principalmente, que é o grande foco do site lá, ele tem muito de tradição. Tem muito dessa coisa de conexão com a história. E quando você começa a jogar isso para as outras modalidades, pô, até o BMX, cara. Hoje o BMX, o Supercross, você vê aquelas rampas de largada, é uma coisa absurda. Os caras já saem de quase 20 metros de altura naquele decidão, rampas enormes. Até eles têm história, né? Talvez só o pessoal da pista que não evoluou tanto, mas ainda assim tem evolução também. Sempre tem. Mas sempre baseada numa coisa do passado e daqui a pouco volta um conceito antigo. E pô, mas isso não funcionava. É, mas agora tem outra tecnologia, outra geometria, outra estrutura, outro material. Aí passa a funcionar e assim, a coisa é mutante. Até que vem alguém e tenta um negócio diferente, né? E aquilo dá um resultado. E aí todo mundo olha e fala assim, opa, calma. E muitas vezes isso tem até uma conexão forte mesmo com o passado. Não, isso aqui já foi inventado lá em 1962, o cara usou e tal, e foi esquecido no tempo. Nada se cria, né? Tudo se copia. Tudo se transforma. Tudo se copia e se transforma, né? Mas é verdade. Você vai pegar um conceito lá de trás, que é aquele conceito na época não funcionava, mas hoje você tem uma tecnologia, não só de geometria que mudou tudo, mas também de materiais, de construção que você fala assim, pô... Cara, é muito legal falar, a gente vai chegar nesse momento, porque a gente vai falar de arte hoje. Isso. E vocês vão ver mais pra frente que essa coisa do passado e futuro, como tá conectado também com o assunto que eu trouxe aqui pra gente. Aham. Os desenhos que eu vou mostrar aqui pra vocês e sabe como aquela coisa funciona, que esse é o grande ponto aqui da live, né? Aham. Então vocês vão ver como essa coisa do passado e do futuro tá ali, ó. Cara, é impressionante. Um não vive sem o outro. Sabe? Não vive. Um existe porque o outro existiu, ou um existiu já preparando um terreno. Aquela história, olha, estou aqui porque eu subi no ombro de gigantes. Aham. O Lano pode falar isso. Olha, eu cheguei nesse ponto porque me apoiei no ombro de gigantes. É assim que a coisa funciona. É muito legal. E aí, já que a gente tá falando de passado e futuro, me fala uma coisa. Você, eu te conheci, a gente tava... Galera, vocês entenderam, a gente tava tomando um cafezinho aqui antes, e eu tava falando com o Hudson assim, cara, como que eu conheci o Hudson? Não como ele me conheceu, porque ele provavelmente me conheceu hoje, tá? Porque ele não vai lembrar da época, porque era muita gente. E naquele momento foi uma coisa meio corrida também. É, a gente tem um desafio que o PC, que tava aqui comigo, que me abandonou pela cerveja, o PC, ele fazia um desafio pra Rio das Ostras, de ciclismo de estrada. Não lembro se é 2010, 2011, o Hudson teve um desses desafios que ele foi registrar como fotógrafo. Ali eu conheci, mas é isso que eu tô te falando, ele tava numa posição única, que ele era o único fotógrafo ali. Eu era um dos não sei quantos ciclistas que estavam naquele meio. Tem bastante gente, né? É, o ponto de referência é completamente diferente, é meio óbvio você não lembrar. E eu lembrar. E aí, eu larguei o ciclismo, todo mundo já sabe, voltei um pouquinho antes da pandemia. E aí, eu, ouvindo um podcast, descobri o Gregário Cycling, e um belo dia alguém falou o nome Hudson, eu falei assim, ué, eu conheço esse cara. Será que é ele? E aí que eu fui ligar, que era o Hudson aqui da cidade, enfim. E eu queria muito falar com você sobre fotografia também, né? Quando que, você já me falou mais ou menos como a bike surgiu na sua vida, mas em qual momento essa visão da fotografia, ela surge pra você? Em que época da sua vida? Olha só, parece que, não sei cara, acho que a gente tem uma coisa meio de brilho na juventude, né? As coisas acontecem de uma maneira diferente quando você é adolescente, cheio de sonhos, cheio de coisas pra descobrir e tal. A minha família sempre foi voltada à arte. Ah, mas eu e mais três irmãos. Legal. E todos nós temos alguma coisa com arte. Isso vem do meu pai, e incentivou demais essa conexão com a arte da gente. Nunca faltou, podia faltar, sei lá, podia faltar o aluguel do mês. Mas papel, lápis e tintas foram constantes na nossa vida. Legal, cara. Então, isso estimulou um pensamento de expressão, né? E ele já curtia fotografia também. Eu lembro que uma vez ele apareceu lá em casa com uma câmera de fole, muito antiga, dos anos 30. Ganhou de um amigo. E aquilo funcionava, ele fotografava com aquilo. Câmera de filmes grandes, filmes que a gente chama de médio formato, são filmes bem grandões. Entra um filme de cada vez. E ela desdobrava, assim, bem antiga mesmo. E, assim, ele começou a me explicar coisas sobre fotografia ali, o molequinho. E aquela coisa meio que latente foi ficando. Curtia fotografia, volta e meia encontrava uma câmera de um amigo ou outro e fotografava. Mas nunca de maneira séria. Como era, por exemplo, com a arte, desenho e pintura. O desenho vem na tua vida antes que a fotografia? Sim, sim, desde criança. Aí é coisa de seis anos, cinco anos. Desde que me conheço por gente. Você já desenhava bem? Isso, eu tenho, inclusive. Vários desses desenhos guardados. Que maneiro, cara. Molequinho e tal, eu já desenhava. Mas por conta dessa influência. Cara, influência de família é uma coisa impressionante. Muito forte. Muito forte. Muito forte. A fotografia veio depois. Agora, curioso que quando a fotografia vem, ela já trouxe essa coisa do desenho junto. A minha fotografia, eu costumo dizer que meu desenho é meio sujo. No traço, nas sombras, ele é meio rabiscado, meio sujo. Diferente do desenho do meu irmão, que é limpo. É um desenho perfeito, claro, limpo. E a minha fotografia, ela trouxe um pouco disso, naturalmente, sabe? Você olha a minha foto, analisando com outros fotógrafos de forma geral. A fotografia é mais densa, mais suja, mais... Tem esses traços. E uma coisa foi influenciando a outra. A fotografia entra de fato na minha vida por volta de 2007. Foi até um fato curioso. O meu filho estava crescendo, molequinho na época, né? E eu queria ter registros dele. Aí comprei uma câmera fotográfica comum, meio sem jeito, né? Caramba, estou gastando um dinheiro aqui. Mas tudo bem, vai valer a pena. Vou fotografar o Gabriel. E, cara, mal sabia eu o que eu estava fazendo na minha vida. Porque eu já tinha essa paixão, já gostava muito disso. Mas quando, de repente, aquela câmera ali na mão, fazendo coisas de fato, começou a se mostrar... Putz, aí foi a gota d'água. Misturou tudo. E é curioso também, porque eu vi na fotografia uma conexão muito grande com, primeiro, a arte que já vinha desde criança. Segundo, a conexão muito intensa com tecnologia. Que desde 85, com meus 15 anos de idade, eu já programava computadores. Com 88 eu já estava trabalhando. Eu também sou louco com tecnologia, cara. Putz, a programação está no coração. Aí, de repente, pensa bem, você vê na tua mão ali um negócio que, caramba, é como o seu lápis e pincel, né? Imprime coisas, faz coisas, cria coisas, é gráfico, você captura coisas. E misturado com a tecnologia que você faz também desde sempre. Pô, aquilo foi perfeito. Você, em 2007, já era digital ou era role? Era digital. Eu fotografei muito no passado com o meu pai e naquelas experiências iniciais com o filme. Conheci todo o processo, meu pai revelava em preto e branco. Mas nessa segunda experiência, vamos dizer assim, nesse reencontro de 2007, aí foi no digital. Foi onde a coisa foi... Cara, foi demais, foi legal. Porque misturou, eu vi ali tudo, eu vi a soma. E a soma da arte tradicional de pincel e lápis e papel com todo aquele processo de digital que eu já tinha... Pô, programando computadores e sabendo como aquilo funcionava por dentro, né? De repente, eu estava com um equipamento na mão que permitia que eu me expressasse com esses dois grandes... Duas grandes formas de comunicação. Aí entra a terceira, que era a bicicleta. Pois é, porque você falou que comprou a câmera para registrar fotos do seu filho ou pelo menos foi uma desculpa para você comprar a câmera. Pode ter sido, talvez não era consciente, né? É, mas enfim, você começou a expressar a sua arte, o seu tipo de fotografia. Ele começou muito com fotografia de... é de retrato? Não, 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 não. Começou, por incrível que pareça, com macrofotografia, com macrofotografia de insetos. Pô, achava aquilo uma curtição, bolei umas formas lá de misturar uma lente na outra e tal, e comecei a fotografar insetos. E quem entra lá no meu Instagram, no somalta__visual__arts... Está na descrição do vídeo, tá? Já está lá. Se ficaram em dúvida aí, vá lá na descrição do vídeo aqui do YouTube que está lá. Está lá. Se você descer, vai ter foto de... vai ter desenho de bike, foto de bike, lá para baixo tem fotos desses insetos. Ou então no udsonmalta.com, que é o meu site. Tem uma galeria lá só de macros. Aí vocês vão ver o que é de fato isso. Aí apareceu essa paixão cada vez maior por aquilo, né? Aham. Eu ia te... desculpa, cara, eu ia te falar do teu site, mas depois eu falo. Fotografia macro é um troço de maluco. Eu acho fenomenal. Sim, sim. E você falou aí que você fez umas adaptações. O Jorginho já tinha me contado. A gente estava pedalando e a gente estava falando de você. Que ele estava comentando comigo. Falei, pô, mineiro, tem o Hudson e tal. Falei, pô, eu conheço, cara. Ele, pô, ia ser muito maneiro você trocar uma ideia com ele. Falei, cara, é fenomenal a ideia. Eu até estava falando com ele. Falei, cara, porque ele vai ter uma visão do ciclismo de dentro da bike, sim, da cultura, mas também de fora, cara. Não daquele atleta, entendeu? Tipo, o cara que está, por exemplo, numa competição, o cara que está em cima do selim, ele tem uma visão. O cara que está de fora, ele tem outra. E eu tenho várias curiosidades para te perguntar, até porque eu amo fotografia. Vai ser legal. E, pô, galera, vocês não têm emoção. Eu fiquei nervoso aqui, tá? Eu montando as paradas. Pode ficar à vontade. Pode perguntar o que você quiser. Tem um fotógrafo profissional e eu aqui brincando com a minha câmera com luz. Eu falei, imagina se eu estou fazendo as paradas todas erradas. O cara olhando aqui e pensando assim, pô, ele não vai ser mal educado de falar, mas ele pensando, pô, mineiro não entende nada dessa parada. Pô, quem é isso? Mas eu tento. Eu tento. E absorvo sempre que eu tenho a possibilidade de experiência dos outros. Aprender tudo, né, cara? Puts, aprender demais. Cara, qual foi o teu lance das lentes aí? Como que você fez essa adaptação de uma forma geral para eu entender? Já é um lance antigo, tá? Já existe há bastante tempo na fotografia. Que é você pegar umas 50mm, que 50mm para quem está assistindo, é a lente mais comum, mais normal que tem para fotografia. O que que é? Pessoal, imagina aquele cara que não entende nada de fotografia. É assim, é... Imagina o zoom. Isso. Tá, imagina o zoom. Aham. Se você quer fotografar algo muito de pertinho, você pode chegar muito perto ou você pode ir bem longe com uma lente com um zoom muito forte. Que vai fazer a mesma... Vai fotografar de pertinho do mesmo jeito. Se você quiser fotografar de pertinho, é um tipo de lente. Se você quiser fotografar lá de longe, mas pegando só esse pedacinho aqui, é outro tipo de lente. Aham. E a gente mede esses valores em milímetros, em distância focal. É um número que está relacionado entre o seu ponto aqui, por exemplo, o sensor da tua câmera, e a primeira... o primeiro vidro da lente. Essa distância é a distância focal. Aham. Tá? Então se você tem, por exemplo, uma lente de 20 milímetros, essa distância é estreitinha. Dois centímetros entre a primeira lente e o sensor. E ela vai te dar uma... Ela vai te dar uma visão ampla. Ampla. Aí que tem uma coisa curiosa. Quanto menor esse número, pessoal, 15 milímetros, 20 milímetros, mais aberto você enxerga. À medida que esse número vai ficando maior, por exemplo, 20, 30, 40, 50 milímetros, essa visão vai fechando e a sensação que você tem é de que é feito um zoom. Na verdade, a visão que vai fechando. Vai fechando, 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 fechando. Até que você chega numa lente grande, por exemplo, 300, 400 milímetros, que ela vai enxergar só aquele tiquinho de espaço. Só o seu olho aqui. Só o olho do mineiro. É como se eu estivesse dando um zoom no seu olho. Na verdade, eu fechei o meu ângulo de visão. Aham. A minha distância focal é grande. A lente é grande. O meu ângulo de visão é bem pequenininho e eu consigo fechar só no seu olho. Só que eu não consigo fazer de perto. Eu tenho que me afastar. Porque ela não vai focar. Ela não vai conseguir focalizar. Vai ficar tudo borrado. Então, quando a gente fala em 50 milímetros, a gente pode ver assim, de uma maneira geral, é a lente mais comum na fotografia, porque ela simula mais ou menos a forma como um olho humano enxerga. A abertura que um olho humano enxerga, a relação de tamanhos. E as fotos ficam fantásticas. Fica bonito. É bem bonito. Eu gosto. É bem bonito. É muito usado em fotojornalismo, né? Que é uma lente mais natural. Então, se você pega uma 50 milímetros, está aqui, e simplesmente inverte ela, ela vira uma macro. Você consegue fotografar, sei lá, a letrinha dessa garrafa aqui a uma distância de um centímetro. E aí você vê detalhes que... Digamos, você vê detalhes que eu não consigo ver. É como se você estivesse usando um microscópio. Sim. Tem umas fotos assim, você pega uma formiga, né? Isso. Você vai ver a formiga do jeito que a gente vê aquele bichinho. Quando você vai vendo o macro, cara, parece... Mas essa é a primeira parte do truque, né? A segunda parte que eu descobri, e a que eu uso bastante, é o que eu faço mais quando eu falo de macro, é de pegar esse recurso, só que não colocar na frente da câmera, e sim colocar na frente de outra lente. Eu uso muito uma 180 milímetros pra isso. Eu pego uma 180, coloco uma 50 invertida. Essa distância diminui. Eu ainda posso me aproximar mais, em torno aí de 2 a 3 milímetros. Nesse momento eu tô vendo cada celulazinha que forma o olho do inseto. Sabe? E aquilo me encantava demais. Aí eu comecei a fotografar dentro disso e saí dos insetos, comecei a fazer fotografias mais conceituais em cima do macro. Pô, tu não tem noção do que é, por exemplo, uma cabeça de fósforo queimada. Fotografada a 2 milímetros de distância. Cara, que bonito. Aí você começa a inventar coisas, né? E é fantástico, cara, porque uma coisa é eu tirar foto, sei lá, desse copo, de um rosto. É uma coisa que a gente tá acostumado a ver, né? Você tem uma arte, você tem a visão do fotógrafo, mas quando você fotografa um mundo que as pessoas não têm noção da existência daquilo... E é legal, cara, quando a gente transporta isso pra bicicleta, que tudo isso é conceitual, tá? Na arte a gente trabalha muito com essa coisa do conceito, das filosofias, do que você tá fazendo aí. Quando você pega esse conceito de vamos despertar um mundo que ninguém enxerga e joga isso, por exemplo, pro ciclismo, cara, tá todo mundo vendo o cara pedalando ali, mas o cara não tá vendo alguns detalhes que estão acontecendo ali. Ou contração de músculo, ou a sujeira do pneu que tá subindo. É verdade. Ou o suor que tá pingando, ou aquele olhinho olhando pra você no meio do pelotão inteiro. Você descobre aquele cara que tá olhando pra você, que tá fotografando ele. Sabe, você começa a lidar com alguns conceitos de... Conceitos de conceituação na foto, e você tá fotografando ciclismo, que todo mundo fotografa também, só que trazendo coisas de outros lugares. De repente é uma coisa que veio lá do desenho que eu descobri com meu irmão um dia, quando a gente tava experimentando um lápis, ou talvez um conceito que eu descobri quando fotografar uma formiga, parece que não tem nada a ver, né? Cara, se eu usar aquela ideia que eu tive naquela formiga pra fotografar aqui o Henrique Avancini, que tá subindo o morro, eu acho que vai ficar uma foto legal. E no final fica um lance diferenciado, sabe? E não fazer a foto pela foto, simplesmente. Ah, o cara tá vindo e pá, vamos fotografar. Não, quando você coloca um conceito diferente, aí a coisa enriquece. Quando foi que deu esse estalo de você levar a tua fotografia para o ciclismo? Foi em 2008, mais ou menos. Foi logo então? Pouco depois, foi pouco depois depois? Foi, sim, de imediato. Em 2007, mais ou menos, eu comprei a câmera, em 2008, mais ou menos, já tava... Foi uma competição da... Acho que foi do Orlando de Friburgo, que faz o Montanha Cup. Se não me engano, foi uma prova dele de subida de serra, lá em Friburgo, de estrada. E acho que foi ali. Eu levei a câmera para fotografar, um pessoal de Teresópolis foi também. Aquela foto, inclusive, na academia do Paulo Marques, que tá na parede, foi feita esse dia. Fotasso. Pode ir lá, que vocês vão ver a foto. Foi uma das primeiras fotos que eu fiz. Ele passando assim, velocidade. É uma foto com o... todo borrado, só ele tá... Isso, isso. Foi uma das minhas primeiras fotos. E ali eu conheci o... O... O Cláudio, da Federação do Ciclismo. Sim. O Cláudio Santos. E, pô, foi meio que... O Ciclismo era a primeira vista ali, né? Em relação ao que eu fazia e o que a Federação precisava. O Cláudio entrou, tava saindo aí da Botelho, da direção, e entrando o Cláudio Santos. Aham. E ele já com uma visão completamente diferente, principalmente em relação a marketing e comunicação. Do universo da bicicleta, em relação à Federação. Tanto que a Federação, naqueles anos que nós tivemos, ela saiu da competição e foi pra passeio ciclístico, pra mobilidade urbana. Ampliou. Ampliou, totalmente. A visão. E um dos pontos foi quando ele percebeu ali que... Nós percebemos, né? Que a fotografia e tudo que eu podia fazer em torno de comunicação, podia ajudar muito a Federação. E também o que eu estava fazendo, o que eu queria fazer, né? A divulgação do meu trabalho começou ali. E essa mudança de perspectiva da Federação em relação à comunicação, e não só a esporte em si, ciclismo como esporte, ciclismo como estilo de vida, como movimentação urbana, como transporte, saúde, enfim. Ela começou ali, nessa prova. E aí comecei a participar de todas as provas que eu tinha condição de ir, até o momento em que entrei definitivamente na Federação, como diretor de comunicação. Que maneiro. E aí a coisa era, nossa, correria. Foram duas gestões, quase dez anos. Direto, 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 direto. Dez anos da Federação. É, mais ou menos. Foi até as Olimpíadas e depois, um pouquinho depois. Terminou as Olimpíadas, 2016, e mais um tempo, ficamos trabalhando juntos. Até que mudou a diretoria e aí, não sei como está hoje. Mas, enfim, foi um trabalho muito bacana. E ali que a minha fotografia de esporte começou a andar, né? Começou a se mostrar. Cara, que maneiro. Sabe o que eu acho legal? Esporte não, ciclismo, né? Porque só fotografava isso. Mas sabe o que eu acho legal? De tudo que você falou até agora, tudo que você vem falando se resume à mudança de foco, de visão, de ponto de vista. Mudança de ponto de vista. Por exemplo, você vai falar da fotografia macro, você está enxergando de uma forma diferente o mundo que a gente enxerga. Você vai entrar no ciclismo para transformar a forma que se enxerga, a federação enxerga o ciclismo e você muda o foco, muda o ponto de vista daquilo dali. E fotografia, ela se resume muito a ponto de vista. Você concorda comigo? Ah, totalmente, cara. O cara pode ter um equipamento melhor que for, ter todos os cursos, se ele não tem aquela sensibilidade de se posicionar. Quer ver? Falando disso, tem uma história muito legal. Rapidinho, 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 desculpa. Não, pode ir, pode ir, vai. A gente esqueceu de falar uma coisa, cara. A gente já está aqui com uma audiência, tem a galera do Instagram, gente, por favor, vem para o YouTube. Sabe por quê? Primeiro que você vai poder participar do chat. E segundo que a gente fez aqui o pedido de curtida, que aliás, você está aí, cara, deixa a sua curtida por gentileza, porque ajuda muito a gente. Faz o superchat, que ajuda muito na construção aqui do estúdio, que a gente vai fazer um estúdio aqui do... Vem na roda. Mas não era isso que eu queria falar agora, eu queria falar da surpresa. O que a gente vai ter hoje? A gente está passando um batido nisso. Vai rolar sorteio das artes que eu tenho lá no Instagram. Vai rolar sorteio de pôster. Mais ou menos sorteio. Valendo apenas para quem está lá no YouTube. Porque a gente tem um processo aqui de uma perguntinha que a gente vai fazer. Não vamos fazer a pergunta. Isso, mas explica o que é para a galera saber. Que é assim. Então é sorteio. Vai ser quase que um... A gente vai falar dos meus pôster já já. Um desafio. A gente vai falar de como o desenho entrou nessa brincadeira toda. Isso aí. A gente ainda está na fotografia. A gente vai pular já já para a arte na mão ali, no desenho. Que envolve o Gregário Podcast. Enfim, um monte de coisa legal. Envolve também os pôsteres que eu já estou lá no Instagram há bastante tempo. Já estou trabalhando com isso há bastante tempo. E vai valer sorteio de um pôster daqueles. Mas só vai valer sorteio para quem estiver no chat do YouTube. Então fiquem ligados. Passem para o YouTube. Vai valer a pena. Vocês vão curtir. E para você que já está no YouTube, fique esperto que é o seguinte. Primeiro. A gente está chamando de sorteio, mas não vai ser sorteio. Não é bem sorteio. Cara, vai ser quase que uma competição. É. Eu vou explicar o funcionamento, mas não vamos fazer a pergunta. Não. A gente em algum momento da live vai fazer uma pergunta para vocês. E quem trouxer a resposta da pergunta, o primeiro a trazer a resposta, vai ganhar o prêmio que é o pôster. Lembrando que, regras que a gente já definiu aqui para não ter problema. Primeiro, vale o que está na minha tela. Eu vou tirar foto, como sempre. Eu vou tirar foto da tela. Vou subir no Instagram depois essa foto para vocês conferirem. Às vezes, por conta de delay, o chat de alguém pode estar diferente do nosso cara. Ah, não. Eu botei primeiro. Não. Não importa o meu. Beleza, galera? É o único jeito de fazer uma coisa justa. Segundo lugar. Bom, a gente tem a questão da pergunta e a gente tem a questão da resposta. A gente não está preocupado com o português. Não. Com o português. Às vezes você pode errar ali, não tem problema. O que a gente está preocupado é com a resposta como um todo. Não é, Hudson? Fiquem ligados. Olha só. A gente está falando de ciclismo, estilo de vida, cultura. E a pergunta vai envolver isso. Isso. Tá? Então, a gente está preocupado se a resposta foi certa. Se teve erro de português ou não, sinceramente, vai ser irrelevante. E, no final das contas, é uma terceira regra. Não importa. A última palavra é do Hudson. Então, ele é que vai decidir. E acabou o assunto. Tá bom? Olha só. Ciclismo, cultura, história. Estilo de vida também, porque tem um fator muito importante nessa pergunta. Então, em termos que eu considero muito importantes, essa questão do estilo de vida e tal, nessa pergunta, vocês vão entender por quê. E fiquem ligados. A pergunta vai rolar em algum momento. Não vai ser no final. Mas só no YouTube. Não vai ser no meio, não vai ser no início, vai ser em algum momento. Esse momento, só quem estiver participando vai saber. Não é verdade? Tem outras coisas para explicar antes disso, né? Então, cara, dito isso, desculpa pelo corte, mas a gente passou batido e esqueceu de falar. Pois é, a gente estava falando de uma história de posicionamento. Eu sempre curti muito, cara. Tem um lance na fotografia que você cresce a importância da pessoa quando você fotografa no que a gente chama de contra-mergulho. Que não é aqui na linha dos olhos, nem acima da linha dos olhos. É abaixo. Quando eu abaixo a câmera e fotografo o meu modelo de baixo para cima. Tem uma foto linda do Araquim Alcântara, que ele fotografou índios numa aldeia Pataxó, há um tempo atrás, uma foto maravilhosa. E uma aldeia que, pô, com seríssimos problemas, com uma pobreza imensa. Três índiozinhos. A foto é clássica dele. Três índiozinhos fotografados de baixo para cima. Aham. Cara, aquelas crianças ficaram com uma dignidade. As roupinhas esfarrapadas, os rostinhos todos sujinhos, o cabelo desegrenhado, mas com uma dignidade, sabe? Uma imponência. Putz, de nação. É incrível. E o que faz aquela foto acontecer é o contra-mergulho. Ela é de baixo para cima. E eu sempre gostei de fotografar os meus atletas, nas provas e tal, no chão, ajoelhado, agachado, sempre de baixo para cima. Eu ganho uma dimensão muito diferente na imagem. A bicicleta cresce, o ciclista ganha em importância, a cena fica linda. Num certo dia, uma prova de maratona, não me lembro onde foi. Maratona de mountain bike. Maratona de mountain bike. Acho que foi no Vale das Videiras, ali em Taipava, para dentro. Petrópolis, para dentro, né? Araras. Araras, isso. Bicho, era uma descida. E aquela descida, eu me adiantei bastante com o meu piloto de moto, me levou até um ponto. Um descidão enorme, fazendo curvas na floresta, floresta fechada. E muita erosão, muita vossa oroca no chão. Aí eu pensei, cara, se eu fotografar a nível do chão, vai ficar irado esse negócio. Só que eu não posso deitar aqui, os caras vão descer a milhão aqui. Eu entrei numa daquelas fendas, me cabia inteiro numa vossa oroca daquela. Que isso? Entrei e fiquei abaixadinho ali, a câmera na altura do chão. E os caras começando a despontar lá em cima, né? Nisso, passa o Amarildo, lá do Rio, né? Ele, na época, estava na equipe Amazonas do Claudio. E quando ele passou em primeiro, categoria Master, sei lá. Quando ele passou, eu levantei e pum, fiz a foto. E eu percebi que ele deu uma, tipo, opa! Se assustou. Se assustou. O flash e tal, né? Beleza, a foto ficou irada. Cara, quando a gente chegou no... Peguei o ângulo que eu queria, né? Contra-mergulho total. Quando a gente chegou na arena, o Amarildo virou pra mim e falou Pô, bicho, tu é maluco. Eu tô descendo um negócio ali, todo concentrado. De repente, eu vejo um cara surgindo do chão. Maluco, do nada, eu sujo na minha frente. Aquela cabeça, assim, um troço pisca na minha frente. Cara, eu tô imaginando. Imagina, bicho. O que passa na cabeça, porque o cara é totalmente concentrado, descendo. E, tipo assim, é uma parada muito aleatória. Do nada, um cara sai do buraco. É, sai da trilha, assim, nasce da trilha uma cabeça e pisca uma luz na tua frente. Louco. Mas a foto valeu, ele curtiu. Pô, Amarildo, a foto valeu a pera, cara. Você não caiu. Depois eu entendi por que ele deu aquela... Não, realmente, é uma coisa completamente aleatória, né, cara? Você consegue imaginar, tipo assim, você tá fazendo uma curva e você vê um cara, um fotógrafo perto de uma árvore, que você não chegou a ver antes, mas saindo do buraco. Pois é, pois é. E no ângulo dele era só trilha, ele não via nada dentro da vossa oroca. Saiu uma cabeça lá de dentro. E essa cabeça com uma luz, assim, pá! Cara, e o que você não faz também pra conseguir a foto, né? Porque você se colocou em risco ali também. Mas já aconteceu muitas vezes, é um risco calculado. No Downhill, nossa, já me arrisquei muito. Na estrada, acho que no Downhill mais. É muito louco aquilo. Odisson, deixa eu fazer uma pergunta. Você participou de vários eventos, várias provas aí fotografando. Me conta mais ou menos a experiência. Como que é, cara, do lado do fotógrafo? Porque a galera acha também que, assim, o cara... É uma coisa que eu queria falar muito, por conta de tentar valorizar um pouco o trabalho de quem faz esse tipo de foto. Porque é muito simples. Hoje em dia você entra num photop da vida, você vê as fotos ali, e muita gente não compra a foto porque acha que tá caro, por isso, por aquilo. Eu acho que tem questão ali não só do que vai pro bolso do fotógrafo, ainda menos do que os caras estão cobrando, porque tem o preço do site. Você não imagina como é aquilo. Mas o fotógrafo, cara, pra ele conseguir registrar uma foto daquela, pra ele conseguir depois encaminhar as fotos de maneira rápida, porque a galera quer ver. Acabou a prova, o cara já tá fazendo... A foto vai entrar no ar quando, né? Vai pro site quando. E tudo isso, cara, envolve uma logística absurda. Então, acho que vale a pena você contar um pouquinho... E tem uns truques, né? Tem uns macetes. Acho que o maior deles tá ligado na simpatia. Tem uma história muito curiosa, cara. Foi no Brasil Ride de 2019. Eu tava fotografando a equipe do Avancine dentro da equipe. Tava lá com eles pra fotografá-los. E o Fulmit fazia parte da equipe na época. Foi a última... Não, foi a primeira participação do Fulmit na Brasil Ride, se não me engano. Acho que sim. E teve um momento ali que ia rolar a tal das sete voltas, a famigerada das sete voltas. Uma subida absurda, absurda, absurda. Depois rolaram não sei quantos quilômetros, né? Tinha que... Acumulado na perda. Nossa senhora. E todo mundo sabendo que aquilo ia rolar no dia seguinte. E um acesso muito complicado. Eu não consegui espaço nos carros da organização. Já tava lotado com material que eles tinham que levar pra lá. E de repente, fazendo animizade, conversando sobre foto também e tal, eu conheci um rapaz da Red Bull que fazia o transporte deles da Red Bull lá. E a Red Bull ia patrocinar aquela corrida. Aquela corrida não, aquela subida, né? Tinha um desafio Red Bull ali. E conversa vai, conversa vem. O cara, pô, mas eu tenho espaço aqui no meu caminhão. Vamos lá comigo. Pô, claro. Falou, só que a gente vai ter que ir antes dos caras porque eu vou pra montar o material. Eu, pô, mais lógico, mas mais maneiro ainda. Vou poder me posicionar. Fizemos aquele trajeto imenso de caminhão no meio do mato de uma 608. E chegando lá, pô, desertão, né? Os caras estavam muitos quilômetros à frente. Consegui subir um bom trecho, me posicionar no melhor visual que eu podia. E consegui as fotos que eu precisava. Detalhe, só eu de fotógrafo naquela montanha. Ninguém, 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 ninguém. Acesso complicado e a logística já complicada pra própria organização. Quando eu tava descendo, eu encontro o Fábio Piva. E o Piva é fotógrafo oficial da Red Bull. E ele muito triste porque eu não consegui chegar a tempo. Tava resolvendo outras coisas. E cediu a imagem pra colocar no site da Red Bull, né? E, pô, beleza, perfeito. A foto saiu, era a única foto do Henrique e do Fumity ali naquela subida e tal. Então, resumindo, assim, tem um senso de oportunidade na fotografia de esporte. Na fotografia de bike mais ainda. Porque no mountain bike você tem que se adiantar, né? Pô, XCO é até fácil. Os caras vão passar ali seis, sete vezes. Mas na maratona, não. Você tem que se movimentar muito pra poder fazer foto. E naquele dia foi um exemplo pra mim de como essa coisa de manter o contato, de fazer o contato, de conhecer as pessoas, de conversar e procurar outra solução. E no final das contas, não ter aquilo como uma solução só sua. Você vê, a foto foi cedida pra Red Bull e... Pô, muito obrigado, cara. Vamos botar no site lá porque é a única foto que a gente tem desse... Da subida que tava sendo patrocinada pela Red Bull. Pô, a subida dos caras, né? Tipo, pô, logo o quem, né? Logo os dois lá. E logo o quem patrocinando e logo o quem subindo ali. Sim, sim. Aí, assim, a gente vai aprendendo esses detalhes e tudo tá baseado nessa coisa do... Isso tem muito na fotografia, né? De como lidar com o outro, como enxergar o outro. E mantendo essa relação de... É uma troca constante. É uma troca positiva constante, né? Quando eu fotografo alguém, no caso de retrato, por exemplo. Pô, eu quero conhecer a pessoa, eu converso com ela e muito antes do clique tem que vir uma boa conversa. Então, isso é bem bacana. E na fotografia de esporte também. Até porque o cara fica mais solto também, né? Sim, 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 sim. Quando você tá na competição, se você conhece o comportamento de tal atleta... Pô, a foto, você sabe que fulano de tal vai fazer aquela curva daquele jeito. O outro não vai fazer a curva, vai passar por cima daquela pedra. Você já conhece os caras. Então, você tem que ser ágil a ponto de saber utilizar isso, né? O fato de você ser... Eu acho que eu posso dizer que você é apaixonado pela bike, né? Com certeza. O fato de você viver o mundo da bike te facilitou muito a entrada na fotografia por conta disso que você tá falando, né? Até com a sensibilidade. Então, uma coisa muito legal aconteceu numa etapa estadual de estrada em Valença, Rio das Ostras. Nem lembro onde foi, mas... O pelotão vindo, cara, eu tava sozinho num certo ponto, já bem adiantado também, moto me levando. E agachei na calçada, usando uma lente bem longa, tava com uma 500mm nesse dia, grandona, pesada. E o pelotão vindo, compacto, eu fechei em cima do pelotão. E nesse momento, aquela coisa que eu falei antes, assim como no comecinho da live, do cara do pelotão olhando pra você. Eu encontrei um, assim, tinha um ciclista lá, o Tucano até de Campos, conhecido da galera do pedal. E o Tucano tava olhando pra mim. Todo mundo de cabeça baixa, o capacete escondendo e tal, e o Tucano olhando pra mim. E eu olhando pro Tucano. E fiz aquela foto. Só o olhinho dele, assim, pum. Cara, aí naquele momento, isso aconteceu várias vezes na minha vida, de marejar os olhos. De fazer a foto e o olhinho ficar vermelho, sabe? Caramba, gente, eu tô emocionado porque eu fiz a foto. Estou aqui nesse momento, vendo isso acontecer, sou o único que tá vendo isso. E apertei o botão na hora certa. E isso tem muito a ver com a tua mente de artista, né, cara? Sim, sim. E é tudo muito rápido. Você conseguir criar naquele momento tão dinâmico, né? Isso precisa mesmo de sensibilidade. É porque hoje em dia, cara, a fotografia, como o produto em si, tá meio banalizado. Porque a gente tem hoje a facilidade de eu pegar aqui meu smartphone e tirar um milhão de fotos pra depois eu escolher. Mas quando você pega na visão de uma pessoa que curte como arte aquilo dali, ela pegar, capturar um momento desse, é uma coisa que o cara olha e ele realmente fica sensibilizado com aquilo. Muito legal. E normalmente você vê o ciclismo, isso numa visão geral, né? Como um esporte, linha branca no chão, quem passar aqui ganha, quem pedalar mais forte ganha. No fim de semana você quer ganhar do teu amigo, é aquela coisa muito metódica do macho man, né? Do pá, 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 tenho que ser o melhor, tenho que ganhar, tenho que pedalar meus números, minha potência, meu isto e aquilo. Cara, quando você vai ver fora daquilo, o balé que é aquele negócio, bicho, é muito bonito, é muito bacana, é muito legal mesmo. Aí você começa, ok, tarefa do atleta ali se preocupar em bater o camarada lá nos números. Ele quer subir antes do sujeito aqui. Quem tá de fora e vê aquela configuração de coisas acontecendo, e quando você mistura uma poesia nisso, tem a sensibilidade de fazer aquela foto de uma maneira diferente, de uma maneira que você faria se fosse uma formiga? Como é que o macro... Aí, cara, nasce um negócio diferente, nasce uma coisa e você olha aquela imagem e fala, cara, que bacana, que bonito que é isso aqui. É muito legal, fica muito além da coisa pura do esporte, que é válida estar ali, né? Mas é uma outra coisa, é diferente, é ver aquilo de outro ângulo. Sabe o que eu acho mais interessante, cara? É a questão da oportunidade, que ela gera uma responsabilidade em cima do fotógrafo absurda. Por quê? Quando você tá no teu estúdio tirando um retrato de alguém, você tirou uma foto, você olhou, não ficou boa, e falou assim, vamos tirar outra. Agora, quando você tá ali... Bicho, outra história, essa é bem legal. No antigo velódromo do Rio, no velódromo do Pan, que virou fogueira de São João. Sim, é verdade. Absurdo, completo aquilo. Verdade, cara, é verdade. Houve um brasileiro ali, o último brasileiro feito naquele velódromo, e os grandes do país estavam ali, a CBC, a UCI, os grandes atletas nacionais, era um brasileiro de pista, dentro de um velódromo de altíssimo nível, um velódromo de pan-americano. Eu adorava fotografar naquele velódromo, porque ele pra mim era como um templo. Chegava naquele velódromo, bicho, putz, eu me sentia tão bem. Como eu gostava de estar ali. Podia ter virado... Pô... Bem, existe uma competição, que é o sprint, né, é a melhor de três, eliminatórias, e os caras, é aquela que você tem três voltas, e nas duas primeiras os caras vão devagarzinho se conhecendo, e na última volta... É essa que tem uma hora que os caras ficam quase parados na bicicleta ali. Exatamente, ninguém quer sair na frente, que quem sai atrás tem a vantagem de saber o que o cara da frente vai fazer na hora do sprint dele, e aquilo se decide em 250 metros. Os primeiros 250 se estudando, mais 250 se estudando, o justo 250 é o que vale. E teve uma disputa do Ciprião com o Alcite, do Rio, do Sul, né, Alcice ou Alcite, se ele estiver ouvindo, me perdoa, cara, e Ciprião e o Alcice ou Alcite, é... O que importa é a intenção, cara. É, estão lá, na foto. Bicho, melhor de três, um vence uma, o outro vence a outra. Nossa. Ficou decidida pra terceira disputa entre os dois, medalha de ouro. Ok. Primeira volta, segunda volta, terceira volta, sprint eu posicionado, esperando o que vai acontecer e já mirando pra linha de chegada ali, né. Aham. Cara, os dois cruzam no mesmíssimo tempo. Bicho, na pista é questão de centésimos, décimos, centésimos, milésimos. Aham. Todo mundo olha pro relógio da UCI, que marcava o tempo, eles estavam com sensores nos garros. O relógio da UCI marcando exatamente o mesmo ponto nos dois. O árbitro UCI, que estava na prova, o árbitro gringo, argentino, se não me engano, ele falou, ó, é a primeira vez que isso acontece. Na história do ciclismo. Dois caras na disputa de sprint, na terceira bateria, chegarem exatamente ao mesmo tempo. Não, e já estavam empatados nas outras duas, né. Nas outras duas. Aquele dia a CBC entregou duas medalhas de ouro. Não tinha as duas, a segunda ficou pra ser entregue pelo correio. Imagino que a CBC tenha enviado. Não, com certeza. E tá lá, e tá registrado num livro, pra quem pedala, um livro que nós lançamos em 2012. O nosso trabalho na federação, naquela primeira gestão. É a última foto do livro. Fecha o livro com maestria, aquela foto ali. Tá, só eu tava fotografando aquilo. E no momento certo, dos dois passando em cima da linha. Você captou? Eu tenho essa foto. Cara, que maneiro. Você vê, é a coisa da... Tem a oportunidade, tem a sorte, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem muito mais do que isso, né, cara. Tem a sua sensibilidade de imaginar o que pode acontecer e aonde você tem que estar pra poder... É, tudo pode acontecer. É o famoso... Quando a gente fala sorte, a gente fala assim, a sorte ela vem pra todo mundo. Mas se você não tá preparado pra aproveitar a sorte, ela passa batida, cara. Então você tem que fazer o teu trabalho. E o teu trabalho é se posicionar de uma forma... E saber, né. Aí eu acho que entra a questão da experiência também, né. Porque você fala assim, cara, eu tenho certeza que eu aqui com a... Podia ter perdido aquela foto. E outra coisa. Configuração errada na câmera. E... Flash configurado errado. Bom, é meio que imbecilidade eu perguntar como que faz pra não errar mais pra você profissional, cara. Deve ser meio fácil você configurar a câmera já. Você usa a câmera óbvio toda no manual, né. Sim, sempre, 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 sempre. É, é porque a galera às vezes que compra a câmera, tá começando, vai lá no automático e tal. E funciona bem, inclusive, viu. Não deixem de usar. Aquilo ali, você paga caro pra ter o verdinho ou o vermelhinho. É. E funciona bem. Pode usar. Mas tem umas técnicas aí na fotografia que você precisa do manual, do modo manual pra você mexer. No caso ali, cara, o lance era o seguinte. É por que eu pareça. A câmera numa velocidade bem lenta. Mais o flash congelando. Quem congela o movimento do cara ali nesse tipo de foto... É o flash. É o flash. E a câmera borra o fundo. O fundo fica em velocidade, né. A câmera bem numa velocidade lenta, mas o flash congelando. Depois, se você puder me enviar, se tiver alguma foto dessa, puder me enviar pra eu jogar no Instagram, pra galera ter noção. Essa foto é muito maneira, galera. Fica o fundo todo borrado. É bonito mesmo. É porque traz a noção de velocidade, né. Você borra o fundo todo e o atleta em si não tá borrado. Ele tá na foto inteira. Então, assim, cara, essa... A do Paulo Marques é assim, não é? Sim, foi no mesmo processo. A câmera lenta borrando o fundo e congelando o movimento do Paulo. E aí... Alguns pontos dele. Ele não tá todo congelado, inclusive. Porque você pode determinar também quanto você quer congelar do ciclista ali. Cara, mas isso daí... É... Sei lá, meu irmão. Tem que ser muito fera pra fazer isso daí. Porque uma coisa é você chegar pra mim e falar assim... Menino, vamos fazer uma sessão de fotos aqui. Vamos lá pra Serra de Itaipava. Vem, desce aqui que eu vou tirar a foto. Ah, menino, não ficou legal, não. Desce que eu vou fazer de novo. Ah, não ficou legal. Outra coisa é você tá numa competição e você... Só tem uma chance. Exatamente. E você conseguir fazer essa foto. É difícil. Então... Eu sempre tinha muita dificuldade na maratona. Você só tem uma chance. Não tem voltas ali. O XCO ainda é mais fácil. Mas... É... Ainda é difícil na Elite. Os caras não te dão chance. É rápido demais. É muito fácil você... Mesmo sabendo que vai ter outras voltas, é muito fácil você perder foto da Elite. Maratona é difícil. Pista era difícil por conta de luz, mas era fácil porque espaço controlado. Só que muita velocidade. Você teria que ter muita luz e nem sempre... No velódromo do Rio, principalmente, eles têm que manter as luzes desligadas, porque é muito caro. Manter aquelas luzes todas acesas. Então, ficava... Muitas vezes a gente fez competição lá e de nível até. Etapa de brasileiro ou... Sei lá... Alguns meetings. Com um velódromo a meia luz ou um terço de luz. Aí, para fotografar, fica bem complicado. Fica bem difícil, né, cara? E aí, você entra nesse mundo da fotografia, você envolve a tua fotografia no ciclismo, você mistura tudo aí, você começa a participar da federação, como você vem contando. E o desenho, nesse momento, ele ficou parado? Não. O desenho nunca parou, mesmo quando eu mexia com programação de computadores. Era sempre paralelo. Não tem como, não tinha como parar com isso. Num certo momento, entrou música também, de 2000 para cá. Então, ficou uma mistura de coisas acontecendo. Quem curte arte, se envolve com tudo. É difícil, cara. Aí, é difícil de você não fazer, sabe? Aí, chega a pandemia. Acho que a gente pode falar agora? Nós, pode. Foi pra isso que eu levantei. Então, vamos lá. Começa a pandemia, para tudo. E o... A fotografia parou, né? Não tinha evento acontecendo. E de São Paulo, eu tenho contato, me contacta o Álvaro Pacheco, do Gregário Cycling. Ele estava com a ideia de construir o podcast. E precisava, aí que vem também o mote do podcast hoje, do seu, que é o Lifestyle. Vem a vontade do Álvaro de falar sobre ciclismo, num podcast, porque estava todo mundo parado, alguma coisa tinha que ser feita, tinha que produzir. E... Bom, podcast você podia fazer de casa, né? Ele me contata para ilustrar o Gregário Cycling. E essa sugestão de ele me procurar veio do Leandro Bittar, da revista VO2, hoje narrador, volta e meia ele está no ESPN, se não me engano agora ele está na Vega, já esteve... O Giro ele narrou... O Giro não, o Giro não sei se ele narrou com o Sidney, Sidney White, o bacaninha, também figura conhecida do ciclismo. Enfim, o Leandro, figura conhecidíssima, Leandro Bittar, redator da VO2, lá no passado. E a gente se conheceu numa prova em Rio das Ostras, num brasileiro de estrada. Pessoalmente, né? A gente já se conhecia... Cara, é muita história. A gente já se conhecia antes, desde 2008, por conta do advento do concurso da Campagnolo, do Bora Art Contest. Ainda tem isso. O que você acha? Acho que vale a pena você falar disso daí. Cara, é uma história dentro da história. Que cria mais história. Não, rapaz, o pessoal lá do grupo do WhatsApp me cobrou. Juliano Fotofineiro, não deixa passar abatido, sem falar. pausa no Gregário Cycling, vamos falar da Campagnolo. Isso. Em 2008, a Campagnolo faz 75 anos e cria um concurso internacional pra definir um desenho novo pra roda Bora, aquela largona de 45 milímetros deles, né? E pô, vários países participaram, eu fiz um desenho e enviei. Nesse momento, cara, foi bacana, porque eu conheci o Pedro Cury do site pedal.com.br, fotógrafo também, e ele começou a espalhar aquilo. Olha, tem um brasileiro participando do concurso e tal. O pessoal começou a descobrir, começou a votar, a roda realmente era muito legal e tal. Aí, as eleições foram acontecendo, né, por votação, e a minha roda foi sendo filtrada e ficando junto com as outras, né, as mais votadas. No finalzinho, votação final, pela internet, as pessoas votando e tal, a minha roda ganha, cara, o concurso. Ai, que maneiro. comemorando 75 anos da Campanholo. O prêmio era uma bicicleta do valor de 4 mil, 5 mil euros na época. Veio com uma bora, veio com o Corus, Corus Carbono, na época, de 10 velocidades, estavam lançando o de 11 ainda, né. Chegou pra mim, só que tem todo um trâmite até ela chegar, tem toda uma história, né. Foi curioso isso. Quando veio o prêmio, eu comecei a ter contato com as revistas, com a Bike Action, com a VO2, enfim, vários, Pedal, tinha uma revista chamada Pedal também, já estava fotografando, já estava começando a expor minhas fotos e veio esse concurso, veio a vitória e o nome começou a ficar mais conhecido. Nisso eu conheço o Leandro Bittar, veio também o Tour do Rio, já estava começando a mandar fotos do Tour do Rio pra VO2 e mas isso um pouquinho depois da Roda Bora. A Bora foi o início de tudo e tá, beleza, um brasileiro venceu o concurso internacional da Campanho. Tá, como é que essa bicicleta chega no país agora? Isso foi uma lenha. Eles mandaram a bicicleta, só que tinha um problema de impostos. O valor da bicicleta é em torno de 5 mil euros, 4 mil pra 5 mil euros. Impostos no Brasil, 120% pra botar esse produto aqui dentro. Nossa senhora. Quem vai pagar esses outros 5 mil e tantos euros? Que é um dinheiro, né? Nossa. Eu já estava abrindo mão da bicicleta, porque eu não tinha dinheiro pra pagar aquilo, né? Falei, vem, abre mão da bicicleta, o título já vale, meu nome tá lá, escrito na história da Campanho, Campanholo, né? Nos 75 anos da Campanholo, eu participei do concurso deles e venci. E a roda, bora, tá lá. Aí, cara, virou aquela coisa de bicicleta na alfândega, na Polícia Federal, e pra sair tem que pagar, e quem paga, e eu não vou pagar. E a Campanholo lá, como é que a gente manda esse dinheiro e aquela confusão, né? Não, vou mandar dinheiro pra tua conta. Não, não pode, imposto de renda vai dar problema com isso aí. Então, como é que a gente faz? Nós, Campanholo, queremos resolver esse problema. Aqui no Brasil, as revistas começaram a pressionar. A Pedal.com, o site Pedal.com, questionando, e aí, Hudson, cadê a bicicleta? A gente quer fazer uma matéria. Já chegou, já tá contigo? A Vio 2, a mesma coisa. O distribuidor Campanholo, na época, aqui no Brasil, começou a ficar meio preocupado com isso. Era a marca que tava começando a ficar meio estranha, né? Tinha um envolvimento, aliás. Tinha um envolvimento de uma marca Campanholo. pô, por que não estão entregando a bicicleta do cara? Aí, num movimento lá de recebe produtos e recebe dinheiro e transfere dinheiro e recebe como produto depois no distribuidor, enfim, eu não sei como eles fizeram. Ok, quitaram o valor do imposto e a bicicleta chegou pra mim. Aí, bicho, o coração, eu vi a DHL chegando lá com aquele pacotão, fiquei, nossa, momento único na vida. Assim, abri aquela caixa, ver aquele quadro, aquela roda, aquele grupo e aquilo era pra mim. E, pô, caramba, mas eu já ganhei o prêmio, já tô conhecido aqui, muito obrigado, Campanholo. E ainda tem isso aqui, olha que bacana. Nossa, foi um momento muito, muito impressionante, muito legal. Agora, o mais interessante não foi a bicicleta, foi porque aquilo abriu depois, né? A fotografia já tava andando, essa bicicleta, esse prêmio trouxe mais projeção ainda, né? E depois, essa bicicleta, por ser tão conhecida e famosa, pô, a Campanholo, a bicicleta da Campanholo mandou pro Hudson Malta. Aquela bicicleta virou câmeras, virou impressora, virou tanta coisa depois que fui vendendo os materiais, virou outras bicicletas e ela existe até hoje em outros produtos lá em casa que estão pro meu lazer ou pro meu trabalho. A mountain bike que eu tenho hoje é fruto dessa bicicleta ainda. isso aconteceu em 2008. Até hoje, isso ainda rende como efetivo, né? E, assim, foi bem legal e acho que de tudo isso, as amizades, as pessoas que eu conheci foram fundamentais. E nessa brincadeira, o próprio Leandro Bittar, que é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito assim demais, 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 demais da conta. E passamos a ter um contato mais próximo pela revista, enviando fotos do tour do Rio. Divulgando as provas da Luisa Jucá. Num certo momento, em Rio das Ostras, num brasileiro que nós fizemos lá, eu conheço pessoalmente o Leandro. Pô, aí foi, pô, sou o Hudson, vou ser o Leandro e tal, papapá, foi uma amizade ainda mais sedimentada, né? Aham. Ok. Corta pra Covid, tá? Sim. Em que o Álvaro me contacta pra ilustrar um podcast que ele tava querendo criar pra falar sobre ciclismo. E a sugestão de me procurar Veio pelo Leandro Bittar Por que você não procura o Hudson? O cara é desenhista e acho que ele vai Atender ao que o Gregário precisa O cara fez o desenho da Bora, meu irmão Aí, cara Deu tudo certo e o podcast Foi crescendo e eu sempre ilustrando O podcast, né? A cada semana tem um tema Novo, um tema diferente O Álvaro me passa aquilo, o Leandro me passa aquilo Na verdade, o Gregário Cycling são basicamente O Álvaro, o Leandro e o Nicolas Sessler Aliás, pra quem não conhece o Gregário Cycling Fazendo aqui uma propaganda dos caras Porque vale a pena mesmo, é bem bacana, cara Eu costumo ouvir muito Pelo podcast, no Spotify, no carro Eu sou suspeitíssimo, porque aquilo ali Pra mim é uma paixão imensa Mas vale a pena mesmo, gente Vale a pena conhecer Aí esses três se reúnem, né? O Nicolas Sessler O nosso ciclista que está representando a gente lá fora Representou no Panamericano agora também Ele está na Victoria Na equipe continental E eles se juntam e criam esse podcast E me chamam pra trabalhar junto com eles Estamos juntos desde então Eu fico no background criando as ilustrações E cada semana tem um tema E essas ilustrações são tão legais, cara Que é inevitável que aquilo não virasse pôster Chegou um momento que a gente pensou Cara, isso aqui está tão bacana Isso aqui tem que sair do quadradinho da internet E ir pra parede Porque está muito bacana Está ficando legal E aí começou a vir a... Essa ideia de fazer os postas, né? Os desenhos ficando cada vez mais elaborados Até que num certo momento Eu resolvo criar uma linha minha Uma linha Hudson Malta Que a Gregário Cycling Ela tem um estilo E esse estilo é Gregário Cycling Você vê aquele desenho Você já reconhece É verdade É verdade Estilo de traço e tal Aquilo foi criado especificamente pra eles E eu resolvi criar uma coisa Que eu já queria fazer há mais tempo Que era um lance mais voltado pra um... É um real simplificado Bem diferente do Gregário E fiz uma linha alternativa Uma linha diferenciada de pôsters autorais Esses são meus Trouxe vários aqui pra gente conhecer e tal Mas enfim Assim começa essa brincadeira de desenhar bicicleta Começa com o Gregário Há quatro anos atrás, né? E a partir do momento que isso foi começando A chamar a atenção também Assim como as fotos Veio a ideia de começar a distribuir essa arte De ciclismo Quer mostrar um pouco? Vamos lá Vamos pegar alguns aqui Galera, vocês não... Quer dizer Eu espero que vocês tenham noção Que vocês já conheçam o trabalho dele Mas se vocês não conhecem Vocês vão ver agora E nós estamos também Aproveitando enquanto ele tá pegando aqui Pedir uma curtida Faz um superchat pra gente aí Eu quero agradecer ao Juliano Que fez um superchat Obrigado Juliano é um parceiraço Que tá fugindo do podcast Fica mais uma vez o convite Vamos começar Gente, desculpa Eu te... Não, não, não Eu tava só enrolando Enquanto você pegava os seus Maravilhosos trabalhos Vamos lá Bem Vamos começar aqui com um dos clássicos do Gregário Vou apontar um pouco pra baixo Vamos ver se não tá dando reflexo Deixa eu jogar aqui pra gente Ah, tá legal Tá bom pra caramba É isso aí É, tá dando... Aí galera, tá dando pra vídeo dirigir Só lembrando que a gente tá no Spotify também Quem tava vendo só em áudio Não está vendo, obviamente O trabalho Mas aí vale a pena você entrar no Instagram do Hudson E dar uma olhada Que tá tudo lá É, a descrição O arroba Vai tá no YouTube também Vai tá no YouTube Tá lá na descrição do vídeo Mas pra quem tá ouvindo a gente É arroba Hudson É arroba Hudson Malta Underline Visual Underline Arts Essas artes estão todas lá E é Hudson com H Tá, galera? Hudson com H Bom, vamos lá Olha essa arte aí Essa aqui é um classicão do Gregário Ela foi feita quando a gente fez um programa Sobre o Giro Vecchio Que é uma voltinha muito legal Um encontro que há em São Paulo Do Paulinho de Tarso Do Sampa Bikers Aham Só vale bicicleta antiga No espírito do Leroyca Que rola na Toscana, na Itália Olha Mesmo esquema Só vale bicicleta de 1982 pra baixo E a pessoa tem que estar caracterizada E quando a gente fez o programa no podcast Falando sobre o Giro Vecchio Eu desenhei essa aqui Que acabou ficando tipo um best-seller Gregário, sabe? Um classicão Gregário Muito maneiro Aqui dá pra ver os seus traços São bem mais geométricos É um traço bem do estilo típico do Gregário mesmo Outro Gregário que eu trouxe aqui Clássico Gregário Também histórico Gregário É o do vinho No podcast que nós falamos sobre ciclismo e vinho Tem tudo a ver, né? Café e vinho tem tudo a ver Eu vi no Instagram esse teu desenho Acho que o pessoal vai conseguir ver Tá dando pra ver Tá dando pra ver legal, cara Porque lá a gente fala de estilo de vida E a bicicleta tá em tudo, né? E tudo está na bicicleta Então a gente concatena a bicicleta com café Com vinho, com... Cara, com tudo Com viagem Com os números Sim Número de estrava Número de Zwift Número de seja lá o que for É o que a gente estava falando também, né? Tipo, a bike é um mundo muito grande, né? Cara, é um lifestyle, na verdade Sim, sim, sim Pois é, esse é um dos motes Assim, a meu ver Os mais... Um dos motes mais importantes do Gregório Quando o Álvaro me liga e faz o convite Pô, vem desenhar pra gente Aham Ele... O conceito era o seguinte Já que a gente estava vendendo ali A ideia de estilo de vida na bicicleta E basicamente cultura Cultura ciclística Por que não colocar muita arte nisso? O próprio Álvaro me passa essa proposta Essa premissa Cara, eu fiquei encantado, né? Pô, vamos, claro Vamos fazer isso aí Começamos o primeiro programa O segundo programa já tem quatro anos Já estamos no programa 210 Mais outros 200 ou 300 do Leandro Bittar Com o Radio Que o Gregório Podcast Não é só o Gregório Tem o Radio Tem vários outros, né? Sim Então já fizemos um montão de programas Pra lá de 500, 600 programas E a premissa básica foi de Bem, já que a gente vai falar de cultura Vamos colocar muita arte nisso E surgiram essas administrações, né? Desde o início, desde a primeira Muito maneiro, cara Pode falar Vai, continua E vocês veem, galera Vocês tiveram noção disso daí, né? Mas ele tem uns posters aqui Que aí já sai do lado da questão do Gregório Aí já é a coisa de um ano atrás, mais ou menos Eu resolvi fazer uma linha minha E surgiram coisas como esse aqui Assim, pro pessoal ver melhor Aqui nós temos o Pogacar e o Vingegaard no Tour de France do ano passado Naquela disputa dos dois Pode manter, eu me viro aqui pra olhar Isso aqui é uma edição hiper especial Só tem 10 cópias dessa As cópias que eu faço são super limitadas Não passam de 20 Chega em 20, cancela Aquilo ali provavelmente nunca vai ser Que maneiro, cara Então você faz questão de fazer um limite Sim, sim, sim Na minha cabeça, cara São obras únicas E cada impressão dessas aqui Que são feitas por mim mesmo Não tem uma gráfica fazendo isso É feito na minha impressora lá em casa Com os meus métodos Uma impressora específica pra isso Na minha cabeça Isso não pode ter mais do que tantas cópias Pra manter uma exclusividade Essa aqui, por exemplo São só 10 Cara, sabe o que eu acho legal? Não é só a questão da exclusividade não É, quer dizer De uma certa forma é também Mas você tira um pouco daquilo que eu falei Da fotografia do celular Que é a banalização Sim, sim Pela facilidade, né E aí você Quando você faz uma coisa exclusiva Com o número de cópias Vai muito mais do que Sim, sim E não é só isso Mas por exemplo Essa série nova que eu tô fazendo aqui Dos grandes ciclistas Esse é o Fausto Cop É uma série nova Que eu comecei essa semana agora Aproveitando o final do giro Essa aqui Não, essa aqui não é um exemplo bom Porque essa é tão nova Que hoje Que não dá pra exemplificar Mas essa aqui dá Essa aqui é a Mosca Stratt É uma série que eu tô fazendo Com as subidas mais icônicas Do ciclismo das clássicas Do ciclismo nas clássicas de abril E também a Volta da Lombardia Que é a última das clássicas Que não acontece em abril Acontece em novembro Então eu tô fazendo Retratando as grandes subidas das clássicas Essa aqui é a Mosca Stratt Que tá na Brabante CPU É uma das grandes Uma das subidas que decide a prova E essa aqui são só 20 cópias Essa aqui é a número 1 De 20 Olha aí É bacana cara Tu tem Datada Assinada Marcada com carimbo de relevo aqui E um certificado de autenticidade Galera, vocês tem noção? Que é o certificado de autenticidade Acho que aqui dá pra ver melhor Sem reflexo No certificado eu tenho Características da obra Onde ela é Do que ela se refere A marcação de relevo Sim, a tua assinatura Cara, que maneiro Que legal E quando isso aqui chegar Na 20ª impressão Elas são feitas sob demanda Encomendou, imprimo, assino E envio Quando chegar na 20ª Acaba Aí talvez Com algum esforço Eu posso pensar numa segunda edição Mas não é a ideia Vocês tem noção Galera Do cara que foi o felizardo De ganhar No nosso desafio aqui Uma obra dessa Cara Eu não tinha ideia O Edson Que era limitado Vocês são Eu tô mais O Vanderpool Em Aremberg Ano passado Ele venceu A Paris Roubaix Cara Vocês não tem noção Não sei se Se na câmera Vocês conseguem ter Lá no Hudson Malta Visual Arts No meu Instagram Em todas as Aí é maneiro Mas posso falar Ampliado Exatamente Cara É a mesma coisa Essa aqui é a número 8 de 20 Já foram vendidas as outras Foi impressa em 23 de agosto de 2023 Está aqui a assinatura Marca d'água em relevo Eu tô com uma pergunta Pra eu te fazer Desses desenhos Eu vou segurar Deixa eu mostrar primeiro O certificado de autenticidade dela Mesma coisa Relevo assinado Enfim Quando essa aqui Chega na 20ª Acabou Não tem mais Aqui o certificado da outra lá Pra não perder o outro Posso te perguntar agora? Claro Não é porque você Lá no início da nossa conversa Você falou que o seu desenho Era um desenho mais sujo Traços mais sujos Do teu irmão É mais Mais limpo Você tem como me mostrar Num desenho desse O que você tá querendo dizer Pra eu entender Eu fiquei curioso com isso Eu sou um cara Meio curioso Pra falar a verdade Não é à toa Que eu tenho um podcast Não sei se o pessoal de casa Vai conseguir ver Mas você vai perceber Nesse preto e branco Nesse preto e branco Dá pra ver Em detalhes Há uma certa Bagunça Uma certa sujeira No digital Esses desenhos A gente vai falar Como eles são feitos Mas no digital É natural Ele parecer um pouco mais limpo É porque a impressão Foi essa Existe uma sujeira Uma granulação Só você vendo De perto Se você quiser A gente cheira do plástico Também Não, não precisa Não precisa Você vai perceber melhor Existe uma granulação Eu gosto dessa granulação Da fotografia antiga Sabe Ela bem granulada Eu transporto isso Pros desenhos Essa granulação Que a gente vê aqui Então ela é proposital Sim Ela Quer dizer É um proposital Intuitivo Muitas vezes Eu não percebo Que aquilo tá saindo Daquele jeito Quando eu for Vou ver Já foi E como são feitos Esses desenhos Já que você puxou a bola Eu desenho com É como se fosse um tablet Você desenha no tablet E vê na tela Ou Também tenho isso lá Você desenha direto na tela É como se fosse Como se você estivesse Desenhando diretamente no papel E os seus movimentos A pressão que você faz Até a pressão Da caneta É como se você tivesse um lápis Mesmo no papel E alguns deles Tem também interação manual Eu faço no papel Fotografo Transporto pro computador E Continuo o desenho ali Ou pinto o desenho ali Isso que eu ia te perguntar Se você ainda usava O papel Uso E outra O mais legal Você vai perceber Cara Aqui Aqui fica mais fácil Essa aqui é o Tretime De Lavaredo Vamos ver se o pessoal Consegue ver lá Calma aí, calma aí Deixa eu tirar aqui da frente Pronto Aqui assim, ó Sem reflexo Isso Essa é o Tretime De Lavaredo Que fica naquela região Das Dolomitas, né Passaram por lá esse ano Só que tava chovendo O Giro de Itália até tirou Um trecho que ia passar Por aqui por perto Por conta de Neve e chuva Não tinha risco de avalanche Lá E cancelaram Mas no ano passado Eles fizeram E eu fiz isso aqui Comemorativa Por aquilo, né Tretime Lavaredo O Giro de Itália Essa aqui é 5 de 10 Essas aqui são só 10 impressas Não são nem 20 Dia 23 Agosto também Hudson Malta e tal Você vai perceber nessa aqui Que existe uma As pinceladas Na montanha Existem pinceladas aqui Na vegetação Na montanha dá pra ver bastante aqui Dá pra ver essas pinceladas O que acontece aí, cara Pra fazer um desenho Mais orgânico no computador Eu pego os meus pincéis normais Eu pego os meus pincéis normais Dou uma pincelada no papel Fotografo E uso aquilo como brush Como pincel No computador Então Em grande parte Dessas obras aqui Eu tô desenhando Ou pintando Com meus pincéis reais São que transformados Em pincel digital Então se tem um pelinho Esfiapado Ou um grafite Que é mais mole Mais duro Que deixa mais poerento Ou mais limpo O desenho Ele se transfere também Pra obra No digital Então a sensação E o resultado final É o que eu faria Se estivesse fazendo Com o papel Inclusive a sujeira Entendi E aí sai Então assim Eu desenho Na mesa gráfica Ou direto no monitor Eu tenho esses dois lá E como se estivesse fazendo No papel Faço os ajustes de cor E no final Vai pra impressora Que tá do meu lado E sai isso aqui Que maneiro Cara Parabéns pela tua obra Porque sinceramente Fenomenal E no Gregário é a mesma coisa A única diferença É que no Gregário O Álvaro me passa O Álvaro Leandros Me passa O tema da semana Eu tenho que inventar Alguma coisa Pensar no tema E desenhar Sobre aquele tema Envio pra eles E vira capa De Youtube Capa do Instagram Enfim E depois Pode virar pôster Entendi Deixa eu te fazer Uma pergunta Você fica livre Pra fazer o desenho Lá no Gregário Você só tem o tema Mas quem faz o desenho E escolhe é você Sim Ou tem uma aprovação Depois Depende do tempo Da qualidade Do que eu tô fazendo Da dificuldade do tema Quando são temas polêmicos A gente dá uma discutida Antes sabe E até depois também Quando a gente fala De sobrepeso De doping Então a gente estuda Doping tá muito em voga Agora né A gente estuda primeiro Como vai ser aquela arte Depois dela pronta Gente ó Tá aí O que que muda Ah muda a cor disso aqui Porque tá parecendo A camisa da equipe tal Ih rapaz Ó altera o nariz Do fulano aqui Porque ficou parecido Com um atleta X Sabe Cara maneiro E os caras tem Um baita conhecimento Né cara Putz Nossa Ali só tem fera 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 Sabem muito Sabem muito Então funciona assim Cara Eles me passam o tema Quando a ideia É muito boa Logo de cara E o tema É relativamente simples Né A gente sabe Que aquilo não vai dar polêmica Beleza O que eu faço É aceito logo de cara E se não houver Muito tempo Pra ficar mexendo Naquilo Porque pô É jornalismo É tudo muito rápido Né É toda semana Os caras É toda semana Se bem que o teu É uma vez só Que você faz Por semana O desenho Só não Porque só Tem o radio Né do Leandro Que sai nos domingos Ou na segunda-feira de manhã Então é constante Ele com agora A Ana Elígia Borba Tá fazendo junto com ele É Deixa eu te falar São nove horas da noite já Rapaz Que isso É o tempo boa Né Eu tô na dúvida Que se eu dou uma olhada No chat antes Ou se a gente faz A nossa brincadeira antes Pedir a tua opinião O que você achar melhor E aí Bem Os desenhos Vocês vão ver Lá no Não Cara Olha só Vamos lá galera É A gente vai fazer A gente vai fazer o desafio Tem vários Isso aqui é a série nova Dos grandes ciclistas Que eu tô fazendo agora Os mais recentes Também vai estar disponível Lá pro sorteio Esse aqui é o Pantani Eu desenhei o Indurain Desenhei o Cop Desenhei o Bartali Desenhei Quem mais? Pantani, Indurain, Cop Bartali Tem mais um Que eu não me lembro agora Bele Enfim Esses desenhos Estarão disponíveis Esses são os clássicos Os caras clássicos Mas eu até Coloquei na thumb Um do Vanderpool E o O Pogart Vai ter que entrar O Pogart Vai entrar nessa série Agora também Não, cara O cara fez Fez história agora Com o Gil A gente vai fazer O sorteio Mas antes do sorteio Então Tem uma coisa Que eu queria Deixar aqui pro pessoal Também E pra vocês Você disse que o teu estúdio Lá em cima Estava sendo Vai começar Um novo estúdio Vai começar Então pessoal O que vocês acham Disso aqui Ó Cadê? Calma aí Calma aí Calma aí Pronto Tá lá Não sabemos o que tem aqui dentro Presente do Hudson Malta Putz, sério? Cara, valeu Pro podcast Pode abrir aqui agora Ou não? Você abre agora Calma aí Antes da Depois disso A gente faz A brincadeira Então beleza É preciso que já venha Logo uma emoção Eu vou abrir Mas ó só Rapidinho Antes de eu abrir Vai ter o desafio A única regra aqui É você acertar a resposta Mas cara Você vai ter que ir no Instagram Do Hudson Pra escolher a arte Você que ganhou Na verdade Cara Vocês todos Que estão participando aqui Já escolhe logo Já entra lá Escolhe o que vocês querem Mas começa a seguir o cara Porque você vai entrar no Instagram Do cara Pra ver a arte do cara Vai curtir Porque é muito maneira E tu não vai seguir Pelo amor de Deus E agora Vem na roda Agora já tem um posterzinho Vem na roda Unboxing Vamos ver Caraca Que maneiro Cara Eu não tava esperando isso Sinceramente Valeu mesmo E pô Que isso Calma aí Vamos lá Com calma Daqui Deixa eu te ajudar Segura aqui pra mim Olha isso galera Olha Esse é o certificado De autenticidade É assim que ele é enviado Caraca Abre aí também Não Calma aí Calma aí Tem um selinho aqui Que isso cara Isso daqui É Isso daqui é de verdade Caraca Que maneiro Essa cera É uma cera Porra galera Eu não vou abrir isso não Claro que tem que abrir Não Você é o mais importante O certificado de autenticidade Pessoal Vale mais que a obra Não Calma aí Galera Eu vou tirar uma foto aqui Antes porque Eu tô com pena De abrir o negócio Mas eu preciso tirar uma foto aqui Cara Que maneiro Não podia deixar Um pôster aqui De jeito nenhum Não podia deixar De deixar um pôster aqui De jeito nenhum Pô galera Eu vou abrir isso aqui Mas eu tô com pena De abrir Pode puxar aí É só puxar Puxa o pretinho aí É só puxar o pretinho aqui Eu não sei nem mexer Vai rasgar Ah Que pecado Isso daqui não merecia Ser rasgado Cara Vamos lá Tô tremendo aqui galera Caraca O Merckx Ed Merckx O grande Muito maneiro Essa obra que você tá recebendo Tem uma história também Deixa eu colocar aqui Deixa eu abrir a Boa Vamos acabar agora Vamos mostrar pra galera Cara Fenomenal Fenomenal Olha isso Olha isso galera Ed Merckx O grande Ó Eu Não preciso do desafio Eu ganhei Essa aqui ó Tá aqui embaixo Vem pra gente aí Qual é o número dela 3 3 de 20 3 de 20 Foi feita em 23 de agosto De 2023 Tá assinado Ah não Tá aqui o carimbo de relevo Tá bem 23 de 23 Número cabalístico Essa obra tem um detalhe importante Ela é a terceira de 20 Só foram impressas 8 Talvez eu não faça a impressão de mais O restante até chegar a 20 Porque ela está Sendo trocada por essa série aqui Que é a mesma Porém com esse detalhe preto em volta Ah sim Com a bordinha E tem um novo Merckx também Com detalhe preto em volta Então o que aconteceu Como essas aqui não existem mais Se valorizaram Só tem 8 dessas Só 8 A sua é a terceira Não vai existir mais nenhuma Dessa impressa desse jeito Então ela tem uma Pelo menos pra mim Eu gosto de valorizar isso Sabe Tem essa importância Por ela ser Ainda mais restrita Do que as 20 Tá escrito 20 Porque poderiam ser 20 Galera Serão agora apenas 8 Ela é 3 de 20 23 Ela foi feita no dia 23 De 2023 Só foram impressas 8 E essa foi feita no mês 8 Caramba Isso é um sinal Isso daqui Isso vai pra parede Isso não estava calculado Isso vai pra parede do estúdio E toda vez que você vê ali Que a gente vê ao vivo Você vai ver a sua obra Hudson Cara sinceramente Eu não esperava Por esse presente Olha o certificado Vai junto Vai bota ele aqui Com o lacre de cera Cara Eu acho um pecado Não Não faz Eu vou guardar Não mas ele é feito pra isso Não mas isso Eu vou guardar esse lacre também Bom Pô brigadão Cara Você vai pra parede Eu sabia que Você me falou que Queria colocar uns forças na parede Pô agora já tem um primeiro Tirou onda demais Cara Muito muito maneiro Invegem galera Invegem Só um de vocês Vai ter a oportunidade De ganhar Mas pô É sacanagem não Não precisa ganhar também né Você pode ir lá e comprar Porque vale muito Quem receber vai receber sim Porque esse é o meu padrão O lacre Certificado Enfim a mesma coisa Não rompam o lacre Guardem o lacre É muito maneiro Vamos dar uma olhada no chat Vamos ver Vamos lá Vamos fazer Cara você que manda Você é o chefe Vamos fazer o desafio Fazer o desafio Vamos fazer o desafio E aí a gente vai pro chat E as pessoas não vão saber O resultado Até a gente chegar No final do chat Ótimo Vamos lá Ok olha só Posso fazer a pergunta Vamos lembrar pra galera De novo Porque pode ter gente Que tá aqui Que não dava na hora Que a gente falou das regras Você quer fazer Pra falar a regra Ou eu falo Fala a regra Galera é o seguinte O Hudson vai fazer Uma pergunta É uma pergunta Que tem tudo a ver Com a cultura da bike Que tem a ver Com o esporte Da bike Com o lado esportivo Da bike E tem a ver Com o conhecimento geral Não é uma pergunta Com a resposta fácil Não Então vocês vão ter que Ou você é um Nerd do ciclismo Não era o meu caso Porque eu não sabia a resposta Ou você Vai ter que pesquisar E aí O primeiro Que responder Não chat A responder a resposta É óbvio Vai Ganhar Um pôster Você vai escolher Lá no Instagram Do Hudson E você vai seguir A conta do Hudson Não é regra Seguir não Ele falou que não tem Essa exigência Achei isso muito maneiro Da parte dele Eu ia colocar Como exigência Ele falou que não tem problema Mas cara Eu acho que é o mínimo Que você pode fazer É curtir E seguir a página Do cara lá Mas enfim O importante É o teor Da resposta E não se o seu português Está certo Ou está errado Outra coisa Para não ter conflitos De Às vezes O teu chat Está de um jeito O nosso Está de outro Para evitar Confusão Vale o meu chat Da minha tela Aqui Eu vou dar um print Eu vou tirar a foto Do chat Essa foto Vai para o Instagram Para quem quiser conferir Tá É Transparência total Enfim A pergunta O Hudson Me fez aqui Sei lá Um minuto Antes de começar A live Então É uma pergunta Que eu não sei Resposta até agora Para te falar a verdade Mas E também Não sei nem como Fazer a pergunta Então quem vai fazer É o Hudson Mas é o seguinte Galera Na hora que ele fizer A pergunta Já está valendo Beleza Não tem essa Valendo Ele fez a pergunta Já corre para fazer a resposta Vai fazer a pergunta Existe um delay Entre o que a gente está falando E o que vocês estão presenciando Então eu vou Já para dar uma lida No chat Ver o que a galera Está falando aqui E vocês vão se movimentando Para responder Primeiro que responder E aparecer ele no chat Que aparecer para a gente aqui E a gente Depois a gente fala Quem ganhou aqui Beleza Vamos lá Lá no Gregaro Cycle A gente teve uma preocupação Muito grande Com o ciclismo feminino Sempre Sempre E quando a gente fez O nosso podcast Irmã Irmão Que era o Que é Na verdade O MTB Pass Que falava só de mountain bike Com a Viviane Faviri Nós paramos um tempo com ele E vai voltar em breve Então E a Viviane A Vivi Ela sempre foi muito Muito intensa Muito voltada Também para o ciclismo feminino No chat Entrevistamos muita gente lá Muita gente bacana O Nino Schurter Entrevistamos A Yolanda Neff Entrevistamos A Lori Arsene Entrevistamos Muita gente bacana E Uma pegada da Vivi Ainda é Quer dizer Sempre foi O ciclismo feminino Ainda é que eu digo assim Seria no MTB Pass E ela é Sempre Batendo nessa tecla Do ciclismo feminino Então eu quero saber de vocês Fala-se muito do Nino Schurter Mas eu não quero saber do Nino Schurter Eu quero saber de vocês Quem é Somando Mountain bike Maratona E cross country olímpico Quem é A maior Vencedora De títulos mundiais Da história A maior Ciclista Vencedora De títulos mundiais Da história Não quero saber do Nino Schurter Quero saber do ciclismo feminino Somando Maratona E somando Cross country Olímpico Cross country olímpico Esquece o XCC Esquece o XCC É XCM e XCO Ela não corria no XCC Não, mas só pra ficar Só pra ficar mais fácil Eles vão procurar no XCC Não vão encontrar o nome dela Tudo bem Então não vai ter título dela lá no XCC Mas eu quero saber Esquece o Nino Schurter Nino Schurter Beleza Tá lá ok Maioral e tal Quero saber entre as meninas Quem é a maior ciclista feminina A maior vencedora De campeonatos mundiais De maratona E cross country olímpico Valendo Valendo Já tava valendo antes A galera já devia estar pesquisando Vamos dar uma olhadinha Vou virar um pouquinho aqui E vamos ver o que a galera A gente descendo o Vale da Lua Descendo dominguinhos E andando com a galera Nossa Que tempo Lobo é Edinho Aquela turma toda Nossa Tudo moleque né Edinho Edinho fica quieto Tá aqui presencialmente Galera O cara O Jorginho teve aqui A gente fez um especial Pra gente comentar sobre as etapas As duas etapas Que teve do mountain bike Aqui no Brasil Da Copa do Mundo Foi Araxá e Araxá e São Paulo Em Mariporã Mariporã Aí a gente fez Das duas vezes Na segunda Juntou eu O Mauro E o Jorginho Pra comentar Foi muito maneiro Muito maneiro Não São especiais Essa turma toda Fazia parte de uma educação De muita gente né Todo mundo cresceu junto Ali no pedal E aprendeu E evoluiu E enfim E sabe o que é engraçado Eu ia ler o outro aqui Mas repetir O que eu sempre Chego a essa conclusão Em todo podcast aqui Mas Como que a amizade Que é feita Dentro do ciclismo Não sei se nos outros esportes São assim Mas dentro do ciclismo É uma amizade Que ela se Ela se firma Muito rápido E numa Intensidade Muito grande E a longevidade Nessa amizade É um troço É um fenômeno Eu venho da montanha Inicialmente Eu sou o escalador Comecei bem antes Do mountain biking Não sabia disso E Até a história curiosa Quando eu levei pro clube Uma vez O clube de escalada Que existia na época O CESO Hoje 700% da Gisapolitano E eu cheguei falando Do pessoal Da novidade Pessoal Pô Surgiu uma bicicleta Que Pra subir montanha E tal E o pessoal Pô Mas como Como é que ela vai subir a pedra É um trator isso De não conseguir entender Aí eu falei Não Ela vai nas trilhas E percorre as montanhas Pelas trilhas E tal Ah entendi E tal Mas enfim Foi uma amizade também Que ficou Muito forte Até hoje Na minha vida Junto com o pessoal Da bike Não sei se é a montanha Não sei se é o espírito Fora de estrada De curtir a natureza Junto ali De passar por muito perrengue Junto Até de arriscar a vida Junto né Eu levo pra esse lado Eu fico pensando assim Será que é porque A gente se coloca Numa situação Que você sabe Que se der algum problema Você precisa contar Com aquele cara Que tá do teu lado Eu acho que tem a ver Com isso Pode ser isso E é muito sólido É como eu disse no início O ciclismo Ele tá muito voltado No passado Lembra quando eu falei No início da aula Ele tá muito voltado No passado E eu acho que a gente Resgata também Aquelas coisinhas Que nos faziam felizes Quando criança E de repente Você continua sendo feliz Como um jovem adulto Como um adulto E aqueles amigos Estão sempre por perto É interessante né Vamos lá Juliano botou aqui Hudson foi responsável Pelas fotos De várias edições Do XTR Interesse Sou fã Xterra É verdade Não, não No Xterra Não foi gostar Xterra é uma Tem até hoje né Tem, tem, tem Verdade Valéria Barros Fotos incríveis Vale a pena conferir Valéria Você conhece? Minha esposa É suspeitíssima Pedala também A gente tá pedalando junto agora Quer dizer, agora Agora Desde a época também Dos antepassados Ela já andava junto E aí vieram Coisas da vida E trabalho E filho E agora Agora estamos juntos de novo Nas mesmas trilhas Ela fez o curso Ela sabe fotografar Não fotografa mais Porque não quer Que preguiça Mas curte também Adora Que maneiro Bom, grande abraço Valéria Corre pra cá É o Gustavão E o Gustavo também Nossa Outra figura Grande o Hudson Cara, o Gustavo É um cara que Ele sabe que eu sou fã dele Ele realmente Toda hora Ele tá envolvido Com alguma coisa Pra engrandecer A bike Eu lembro Quando o Gustavo Veio aqui pra Teresópolis Ele trouxe Uma GT Vai lembrar disso aí Gustavo Aquela GT vermelha GT Force vermelha Grupo RX Shimano RX Ele trocou comigo Numa KHS Que eu tinha de estrada E depois Destrocamos Teve um lance desse Trocou Depois trocou A bicicleta ficou pequena Pra ele Grande pra mim Um vai e volta Mas foi acho que O meu primeiro contato Com uma bicicleta De verdade O Gustavo Veio trazendo o triatlon Ele era do triatlon Já tinha essa bike Eu comprei essa bike dele E acho que foi a minha Primeira experiência Com uma bicicleta séria Na estrada Foi com o Gustavo Olha que legal Grande o Gustavo 100 anos Aí ele botou aqui Tô aqui Jorginho Opa Aí o Edinho botou aqui Tô curioso Pra ver a foto Da Marildo Pois é Vou caçar essa foto E mandar pra vocês Isso a gente coloca É que a gente coloca No Instagram No Instagram do Vem na Roda Vem na Roda Olha só A Dorna tá aí Acompanhando a gente Grande Dorna Dorna esteve aqui Participando aqui com a gente Legal, legal, legal Altas histórias Os cortes do Dorna Dorna e o Marcelinho Andando de tandem Nas provas da FECERJ Eu não esqueço Colôr polêmica No Instagram Muito bom Os dois de tandem A Dorna botou aqui O velódromo é maravilhoso Dorna no Tour do Rio Nossa que legal Cara Que maneiro Rapaz Eu tô pra mandar mensagem Pra Juca Pra ver se um dia Acho que é impossível Mas ver se ela Vinha aqui gravar pra gente Ela vem Luísa Olha Tá feito convite Vem pra cá Ter os óculos Eu acho que é A Luísa é fenomenal A gente já fez sorteio Aqui de De ingresso Lá pro Tour do Rio Pros desafios que ela Vem fazendo Tudo Rio Gente boa demais Bom Juliano Dando aqui um super chat Hudson foi o primeiro fotógrafo Do Bike Noel Fez fotos sensacionais Cara Ainda tem essas fotos lá Inclusive O Bike Noel Sem querer abusar Mas tu tinha que voltar Pra registrar isso Cara Teve um lance muito legal Muita história Teve um lance Que a gente Tinha um camarada Que foi com a gente No Bike Noel Com um jipe Não lembro quem foi Mas apareceu um jipe Lá E aquela cabeçada Aquele jipe O jipe para no meio Do caminho Lá em Santa Rita Turma empurrando O jipe E presente Pra entregar Putz Muita história Cara A gente Assim Eu participei Duas vezes Foi 2023 2022 Antes eu nem conhecia O Bike Noel Mas estou Completamente envolvido Com os caras Porque é uma É uma coisa Muito maneira É um monte De ciclistas E amigos Se reunindo Simplesmente Pra ajudar Não tem nada Além disso E aquilo fica Nas comunidades Quando a gente Passa por umas trilhas Ali no Matadouro A molecada Assim Totalmente fora do Natal Aquela molecada E aí beleza Você sabe que aquilo ali É uma semente Do Bike Noel Que passou ali Aquele garoto Viu as bikes e tal Criou uma relação Ali de amizade Com aquele povo E toda vez que eu passo Por ali Tem um molequinho Dando aquele joinha Ou já sei Eu me assumi A responsabilidade Sempre que tem Um Bike Noel De registrar em vídeo Fazer um vlog Ali do Do que aconteceu Pro canal Mas não Para o canal Mas pra ficar Aquele registro Pra Pra gente no futuro Ter aquilo dali Sabe Tentar pegar Todo mundo Que está participando E tal E eu já boto Pressão ao vivo Mesmo Você tinha que arrumar Um tempo aí Esse 2024 E tentar registrar Em fotos Um pouco da emoção Que é aquilo lá Tem muito tempo Quando eu fotografo Aqui o ar é muito legal A gente vai fazer A gente vai fazer aquilo Crescer cada vez mais Então viram galera Pressionei ao vivo É agora Caramba Não tem nem como negar Dorna botou aqui Eu vi essa bike Falando lá Da Campanholo Provavelmente É pode ser É não Com certeza é Aí o som na área Grande Alisson Hudson é bravo Ele teve aqui Foi muito maneiro O podcast com ele Bigodinho Estiloso Eu sou feliz Proprietário De uma dessas Lindo trabalho Do Hudson Jorginho Falando aqui Do posto Ele tem a do vinho É ele Ele tem o vinho Eu vi lá No Você salvou Nos teus Stories Eu odeio Dá uma olhada lá Edinho Já tem decoração Para a sala nova É isso aí Edinho Pro estúdio novo Né cara A gente vai Vai inaugurar Assim que Logo é de merda Não é pouca coisa Não é pouca coisa Não é de merda Mas é merda O estúdio também Não vai ser pouca coisa Não Você vai ver Mandar um agradecimento Aqui enorme Pra Nel Fitness Center Uma melhor academia Que tem na região Quem vem aqui Gravar comigo Ver o tamanho Que é isso daqui E os caras Acreditaram tanto No nosso projeto Que cederam espaço Para a gente fazer Um estúdio próprio Só para o podcast Cara Então Legal né Você viu né Que a correria Para montar Tudo isso daqui Isso daqui A gente está no meio Da sala de spinning É muito maneiro Orgânico Exatamente A ideia é essa Mas é realmente Muito trabalhoso E as vezes a gente Acaba errando Alguma coisa Na configuração Porque como você Monta e desmonta Sempre Por isso que vale Lá o joinha Vale o Superchat Vale a curtida Vale seguir Vale tudo hein O trabalho é grande Quem está falando Sou eu não É o Hudson Então galera Me cobrou o Bike Noel Agora eu cobro de vocês Dá uma curtidinha Não dói nada Dói nada Superchat também Cara ajuda muito Tá galera Porque Vocês não tem noção Do quanto que Vai sair do meu bolso Isso daí Vamos lá Mário Edson Salomão de Paiva Boa noite Boa noite Boa noite É O Mário Vamos lá Jorge Rutherford Mineiro Ah Já é a resposta Aqui cara Vamos Sério Gun Rita Dali É a resposta E foi o Jorginho Jorginho Rutherford É o primeiro Que apareceu aí Sério Foi o primeiro Eu estou lendo do jeito Que está aqui o chat Caramba Eu posso dar a resposta Calma aí Não dá a resposta ainda não Deixa eu Tem respostas ali rolando É o Ah O que mais colocaram aí Mário Edson Salomão de Paiva Botou Jani Longo Hum Jani Longo Jani Longo era do ciclismo De estrada e de pista É Não era do mountain bike É A galera A pergunta foi XCO XCM É E o Alisson Vulgo Ailson É que eu chamo ele de Alisson Falou a mesma coisa Jani Longo de Prele Não Jani Longo era do ciclismo De estrada e pista Uma monstra histórica Também Então galera Ó Mário Edson Salomão de Paiva Parabéns Hudson Galera É Bom Grande Mário Eu quero saber o seguinte Eu acho que já deu tempo Para a galera se manifestar aqui Jorginho acertou Ou quer deixar Você que sabe Se ele não acertou Eu acho que pode ficar em aberto Olha só Olha só Essa pessoa Essa ciclista Ela venceu Quatro Mundiais De XCO E seis Mundiais de maratona Sabe o que é isso Cara? Seis mundiais de maratona Quatro de XCO Maratona XCM XCM é maratona XCO O Nino Schurter Só corre no XCO E eventualmente ele vai Para a Cape Epic Que lá é maratona Mas ele corre XCO Essa figura Essa menina Essa mulher Ela ganhou isso tudo O mais próximo Que chegaram dela Foi Já posso falar aqui A A Ferran Prevot Ela venceu Cinco De XCO E uma só De maratona A Pauline Ferran Prevot Em XCO Ela passou Né? A da nossa questão Só tem quatro Só Só quatro A Pauline tem cinco Porém só uma De maratona Então ela tem seis títulos mundiais Do mountain bike Claro que a Pauline tem de estrada Tem de cyclocross Ela tem mais um monte de título Mas o nosso lance aqui É só mountain bike A nossa ciclista em questão Venceu Quatro de XCO Seis de XCM Dez campeonatos mundiais Na vida dela Sendo que o último dela Foi depois da maternidade Ela parou um tempo Teve o filhinho dela Todo mundo achando que Põe Acabou a carreira dela Ela voltou pro mountain bike Participou do XCM Mundial No último ano dela E venceu esse mundial Incrível Impressionante Posso falar aqui? Não Calma aí Calma aí Calma aí Não fale o nome Suspense total Galera Antes dele falar O nome é o seguinte Eu vou aproveitar Deixa porque Eu preciso muito agradecer A duas empresas Que apoiam muito o podcast Além da Nel Fitness Center Que tá aqui Sempre com a gente Eu tô falando da Cyclo São Cristóvão Galera Um bike shop Que todo mundo De Teresópolis E da região Conhece Mas que vende pra todo o Brasil Tá vendo esse QR Code Aqui embaixo Aqui acertei É o site dos caras Dá uma olhada no preço Antes de você comprar Compara o preço deles Porque você vai ver Que eles tem preço Eles só não concorrem Como eu sempre falo Com contrabando E falsificação Que aí também Não tem como concorrer Mas enfim Preço bom E uma equipe excelente Pra tirar qualquer dúvida Que vocês tenham Além de ser Uma empresa Que apoia O Vem na Roda Que apoia O ciclismo em Teresópolis Então Merece muito A nossa contrapartida E Como vocês já estão Acostumados MT Fruit Tá aí Ó Tá vendo o QR Code Dos caras WhatsApp Entrega em casa Cara Você não precisa Pagar caro Pra comer bem Vamos Desembalar Menos E descascar mais Então meu amigo Se você acha Que você Não tá performando Muito bem na bike Que você tem que Trocar de equipamento Ou as vezes Jogar sujo Não meu amigo Procura se alimentar melhor Aí ó MT Fruit Cara Uma empresa Que sempre que a gente Precisa de apoio Ele chega junto Então Vai lá Compra com eles Que você Não vai se arrepender Eu não podia Deixar de pegar Essa Deixa Pra fazer Essa Essa divulgação Que eu acho Que é importante São os caras Que apoiam realmente O projeto Além de vocês Tá galera Vocês apoiam muito Aqui São muito Cara É uma família Aqui Então é muito legal Aqui O que eu quero dizer É o seguinte Se tiver certo Você pode falar O nome Se tiver errado Você não fala não Só fala que tá errado Porque aí a gente Deixa em aberto Olha Está certo Então Jorginho Está certo Vou colocar aqui De novo na tela Jorge ganhou Essa Eu escolhi ela Porque Cara O ciclismo feminino Ele tá crescendo E tem que crescer mais A presença feminina Ela Tem que ser cada vez Mais valorizada Em tudo quanto é canto Da sociedade Verdade Eu sou um feminista Acredito muito Na força Acho que O mundo tinha que ser Presidido por mulheres O equilíbrio A sensibilidade A força A intensidade Que elas têm A gente nem sonha Em chegar perto E Quando eu pensei Em fazer essa pergunta Eu falei Cara Nada de nino shorter Nada de homens Não, não Vamos fazer alguma coisa Em cima da mulher Porque Vem do perfil também Lá do Gregário A gente tem Uma preocupação Muito grande Nisso Vem do Do saber Dessa necessidade Dessa importância Da presença delas E vem também De ver como O ciclismo feminino Tá crescendo No país No pan-americano De domingo agora O Brasil ficou com uma prata Com a velha Rodrigues Vai ter entrevista dela Inclusive No programa do Gregário Dessa sexta-feira Com ela Maneiro Então as mulheres Estão aí firmes e fortes E essa pergunta Não poderia ser Diferente Diferente Então Jorge Tá aí Você ganhou um pôster Mais um Ah moleque E merecido Porque como eu falei Foi graças ao Jorginho Que você Não graças ao Jorginho Tipo assim Ele que me Me abriu os olhos Falou assim Cara Você tem que convidar Porque ele tem muito conhecimento De bike Da história Da bike Eu falei Você tem toda razão E aí que eu falei Até com o Jorginho Falei Jorginho Mas é além disso Cara Eu quero falar Eu tava conversando com ele Que eu falei assim Eu não quero que o Vem na Roda Seja um podcast Ou um programa Que a gente só fale De bike De bike em si Sabe De competição Eu queria ampliar isso Eu quero falar mais Cara Eu quero trazer conteúdo Que seja interessante Pra quem pedala Mas não necessariamente Somente O pedal E aí eu falei Cara Eu quero falar de fotografia Eu adoro fotografia Por mais que eu não saiba fotografar Eu quero falar de desenho De arte Eu adoro arte E aí eu falei assim Cara Eu tenho que falar com ele Eu falei Eu só não tenho contato dele Você faz a ponte pra mim Ele foi lá e fez a ponte E deu tudo certo Muito legal isso Bacana E é um exemplo também Pra todo mundo que tá assistindo O ciclismo não é só Um quadro e duas rodas Tem cultura Tem muito conhecimento em volta Tem livros Tem filmes Tem documentários Tem pessoas da antiga Pessoas novas Um monte de gente Que pode falar sobre Cara Que café se faz Na região da Colômbia Onde nasceu o Nairo Quintana Sabe Não é pelo Nairo Nem a bicicleta dele É pelo café Que se faz na região Que ele vive Sim Pelas crianças Que estão lá Crescendo Naquele universo Então assim Só pra dar um exemplo Como eu falei agora Também do universo feminino Cultura História O ciclismo é muito grande O ciclismo não é só número Não é só bater o amiguinho No fim de semana Não é só roda Não é só quadro É muito intenso É muito grande Vivam essa cultura É incrível Aí o Mário Salomão Já tinha colocado Fera Em material de ciclismo Aí o Aí o Caio tem uma dificuldade Pra te chamar de Ailson Cara Alisson Ele botou Pauline Fernandes Prevô Ele errou Assim como eu Também imaginei Que fosse ela Pauline é uma super campeã Foi a única Que unificou títulos Ela é campeã mundial No mesmo ano De mountain bike XCO Cyclocross Estrada A única Ela é Mas na soma total Juntando a maratona A Ganrita Ganrita Dali Flecha Norueguesa Ela fica muito na frente E aí o Jorginho botou Opa Segunda para a minha coleção É isso aí Jorginho Você é um cara privilegiado Não é qualquer um Que tem um Agora você tem dois Sacanagem que o Jorginho Já está te seguindo Com certeza Jorginho Não vai deixar de seguir não Hudson olha só São nove e meia da noite Nós já estamos Estou rápido Duas horas de podcast O que eu te falei Quero fazer em uma hora e meia Mas sempre vão duas horas Mas ainda tem Uma O finalzinho do podcast Eu não te falei Mas não Não é nada demais Só que eu acho o seguinte Aqui é uma live Está ao vivo E tudo mais É um vídeo que vai permanecer No Youtube Nós estamos aí no Youtube Nós estamos no Spotify Então Pode ser Que pessoas Aleatórias Encontrem esse vídeo E estejam até aqui Nesse momento Assistindo e tal E curtindo o papo Eu acho que é uma oportunidade Que a gente tem Para deixar às vezes Uma mensagem Bacana Para quem está assistindo Então eu sempre No final do podcast Eu oportunizo Para quem está Como convidado Aqui Deixar uma mensagem Uma mensagem aleatória Normalmente eu falo assim Uma mensagem Para aquela pessoa Que está às vezes começando Que não está levando Uma vida saudável Ou que está começando Uma vida Ou que está com alguns problemas Mas enfim É realmente uma mensagem Que algo que esteja tocando O teu coração No momento E que você queira compartilhar Com a galera E aí eu vou ficar aqui Em silêncio Que eu falo muito A cidade mais próxima Da sua casa É baratinho Cara No aro 20 é barata No aro 16 Essa molecada Brinca com as bicicletas Sem pneu Sem freio Eu estava conversando Com a minha esposa Essa semana Sobre isso Ela é professora Do CIEP Ali na Fonte Santa E a gente vê isso O tempo todo Essas crianças que precisam Então Cara Tua bicicleta já está lá Você pedala Você tem esse prazer Você tem tua vida Bicho Pega aí uns reais É pouco Barato Independente de Bike Noel Não precisamos de Bike Noel Para fazer isso Compra uma bicicletinha E doa para uma criança Numa comunidade dessa Você vai ver O que vai acontecer Com aquela criança E sabe-se lá O que vai acontecer Com ela no futuro Ela vai andar junto contigo Então Só faça isso Só Perfeito cara Eu acho que Sabe o que eu acho maneiro É A gente sempre troca Essa ideia no final E E no final das contas É muito legal Que a gente sempre vai Para aquele mesmo caminho Pensar no outro Fazer o bem Não importa O que aquilo vai te trazer Para a tua vida Não é Sabe Não é buscando alguma coisa Ah Eu vou fazer a doação De uma bicicleta Porque com isso Eu vou Não Você só vai Fazer a doação Ah é Isso é importante Não bota foto disso No Instagram não Doa a bicicleta E acabou Não coloca foto disso Para ninguém Ninguém precisa saber Só você e aquela criança Tem coisas Tem coisas que a gente tem que fazer A moda antiga Né cara É É É É É Cara Você quer registrar Uma foto Regista para você Não tem problema Né Ah não Deixa eu tirar uma foto aqui Não Cara Não tem porque divulgar isso Não é verdade É É você É você fazer o bem Só por fazer o bem Né É óbvio que Em alguns momentos Você divulgar algum tipo de ação Você pode estar incentivando Outras pessoas a fazerem Mas não é isso Dá a impressão que você está fazendo Aqui um só para aparecer Né Doe Sem a necessidade de aparecer E cara Como que a bike pode ser um exemplo Na vida de uma molecada Né cara Muda Muda É Isso aí Muda muito E ainda mais quando você Conhece a realidade de muitas delas Você vê caramba gente Não é possível É assim É E você falou assim A gente não tem noção Do que acontece E você falou assim Doa Dê a bike Que você vai ver no futuro Se bobear Você vai ver aquele moleque Pedalando com você Né Para para pensar Se você não tiver Que realmente isso acontece Uma bicicleta Que as vezes aquele moleque Que não tinha oportunidade de ter E ganha Aquilo dali pode mudar Literalmente o futuro Daquela pessoa Daquele garoto Tem uma história também Nossa essa é incrível Eu guardo para mim essa E volta e meia Eu lembro dela Cara Lembra daquele dia Putz que legal Eu doei um par de sapatilhos Há um tempo Muito tempo atrás Naquela época Da federação ainda Quando eu falava com eles Eu falava com eles E doei um par de sapatilha Né Para uma escola de Não sei se foi De Três Rios Do Tuxê Não me lembro Eu sei que doei um par de sapatilha De sapatilha De tirar com o Tuxê E algum tempo depois Fotografando Provas da federação Na categoria Júnior Sub-23 Alguma coisa assim Subiu um garoto No pódio Com aquela sapatilha Eu não falei nada Eu só vi aquilo Cara Que maneiro Olha Era a minha sapatilha Tá no pé do garoto E ele ganhou Essa prova aqui Putz Aquilo foi tão legal De ver Sabe Fiz a foto dele E tal E novamente O olho marejou Não falei com ninguém Aquilo foi Só meu Doei a sapatilha E pronto Acabou E Acho que é a primeira vez Até que estou contando Sobre isso E assim Cara Foi muito legal Ver aquilo Para mim Sabe E como Ajudou aquele garoto Que recebeu aquela sapatilha Que eu não sei nem quem é Mas Eu entreguei ele Na mão do Dirigente Sim Você não é que vou Direto pra ele Acho que foi pro Tuxê Acho que foi pro Tuxê E o Tuxê Distribuiu lá Pra garotada Que ele tem o curso Pra criança e tal Em Três Rios Eu acho que Três Rios E Putz Quando eu vi aquilo Sabe Vê aquela sensação boa De Olha Como valeu isso É muito bom Irmão A gente Aquele efeito borboleta Sabe A borboleta bate a asa Num lugar Ela pode mudar Todo o destino De um mundo E tal Mas é verdade Você as vezes Com um pequeno gesto Que pode ser pequeno Pra você Pode ser que Pra aquela pessoa Que recebeu aquele gesto Seja uma coisa Coisa fantástica Entendeu Teve uma época Que eu tava fazendo Uma A gente conseguiu implantar Um curso de ciclismo Numa escola Do interior da cidade Lá em Providência Na escola Albino Albino Teixeira Minha esposa Tá vendo Ela vai reclamar Se não for Albino Teixeira Acho que é Albino Teixeira Enfim Foi um trabalho Bem legal Que a gente fez lá E conversando Com aquelas crianças Sobre bicicleta Olha que coisa estranha Dentro de uma escola Fazer E aí eu conseguia Concatenar o curso Da bicicleta Com matemática Com história Enfim Concatenava o curso E com os exercícios De bike Que a gente fazia Nós conseguimos Vários bikes Pra eles E tal E teve um garoto Lá cara Que independente Dessa coisa de bike Mas pelo contato Com ele Eu descobri Que ele adorava Guitarra Adorava rock'n'roll Moleque pequenininho Sabia tudo E aí tio Aquela do Iron Maiden Pô maneiro aquilo né Eu consigo tocar Lá no violão Moleque pequenininho Cara Você quer ver Extrapolou O universo da bicicleta Ali né E aquela amizade Com aquele garotinho Falando sobre guitarra Sobre rock'n'roll E foi tão bacana E extrapola Essa coisa Do ambiente ciclístico E você passa a entender Como é que aquilo Tá envolvido Numa cultura Bem mais ampla Eu acho que inclusive Também a intenção Que eu quis trazer Aqui pra vocês Viu pessoal É essa coisa Da cultura da bicicleta Quando eu falei aqui Sobre as meninas pedalando Sobre a bicicletinha Que você doa Sobre o garotinho Que toca guitarra Que não tem nada A ver com a bicicleta Sobre coisas Que você vai Vai criando Em volta do universo Da bicicleta A bicicleta tá lá no meio E em torno dela Um monte de coisas Acontece Isso é o que eu acho Muito incrível Quando a gente fala De lifestyle De viver a cultura Da bicicleta É isso Não é de você Pra dentro Seus watts Seus números Sua velocidade Quanto tempo você faz A serra de Itaipava Isso não interessa É o que tá É o que tá Dali pra fora Sabe Isso é tão grande É tão bacana Eu vi isso na federação Quando a gente trabalhou lá Vejo isso no Gregário Vi isso em tudo Que eu fotografei até hoje Todas as experiências Que eu tive com tanta gente Nesses anos todos Muito tempo que eu fiquei Muito fora da cidade A gente estou Moro aqui Mas não estou aqui Minha cabeça fica longe Né Moro 100% do tempo aqui Mas raramente faço coisas aqui Até o pedal Ultimamente com a turma Eu não tenho feito Há anos que eu não faço Pois é Pedalo sozinho Pedalo por mim E assim Mas eu Eu valorizo tudo isso Que tá em volta Né Aí que veio a ideia Justamente de trazer Esse podcast pra cá Essa conversa Em cima desse Lifestyle Usando a fotografia A arte Que tá envolvida também Mas puxando isso Pra outras coisas Né Porque é muito grande Cara que papo sensacional Tem um finalzinho de chat Aqui que a gente vai ter que falar Ainda obrigatoriamente Mas eu só queria lembrar uma coisa Olha como é que a coisa é O que que foi a primeira coisa Que você falou da bike Lá no início do podcast Depois do mês Você falou de novo Não sabe Cara falei tanta coisa Pois é Que a bike é voltar No passado No passado E aí você vem agora E fala Da influência Da bike Pra outras pessoas Como que é importante E eu volto lá No passado do podcast Pra dizer o seguinte No final das contas Que a gente ensinou Tudo isso Foi teu pai Te influenciando Com a arte É Com a bicicletinha vermelha dele Como é que Com a arte É verdade Tudo tava errado É meu grande herói Inclusive Impressionante Cara Que Meu irmão Tô arrepiado aqui Com esse papo Sério De coração mesmo Não tava falando isso Pra fora não Feliz Que bom Muito maneiro Cara O Salomão Botou aqui Elise Denning Bom Salomão Já foi Que é Jorginho Já faturou É Já foi Já foi Que papo legal Personalizadas São impressas Que vai entrar ali também Essas adoram pedalar A bike faz parte Do sonho Do sonho Delas Eu acho Que isso é verdade Cara A bike Ela tá enraizada Em todo mundo Acho que Cara É quase todo mundo mesmo Por conta desse lance Da gente Quando pequenininho É uma das coisas Você aprende a engatinhar Você aprende a falar Você aprende a andar E você aprende a pedalar Eu acho que Que tá Já tá enraizado Dessa forma E aí A gente resgata O bike faz a gente Voltar lá no passado E a gente resgata Vira tudo criança Pega o grupo Andando numa trilha Qualquer Na estrada Aqueles 25 Cabeças 20 cabeças 15 cabeças O que for Dois apenas Vira criança Todo mundo vira criança Muito Muito Galera É isso Eu já estou aqui Apontando Pra finalizar Essa transmissão E eu queria dizer Pra vocês Que se você ainda Não deu uma curtida Por favor Clica no botãozinho De curtir Porque é muito importante Pra gente Se você tá assistindo Até agora Seja ao vivo Ou seja Numa reprise Comenta aí Faz um comentário No No Né No vídeo Porque isso daí O YouTube Vai entender Que é Algo Relevante E vai entregar Pra mais pessoas E se você Tá ouvindo A gente Aí Pelo Spotify A gente Tá nas melhores Plataformas De podcast Em áudio Você também Pode vir Pro vídeo Por exemplo A gente Teve aqui Umas exibições De pôster Do Hudson Que você No áudio Não vai ter Oportunidade De ver A imagem Né Então Acho legal Você assistir Em vídeo E aí Assistindo em vídeo Você também Tá ajudando Pra caramba O canal E é isso Galera Uma boa noite Muito obrigado Pela presença De vocês Agradeço Ao podcast Por ter me convidado Estou de braços Abertos E enfim Bora pedalar Bora agitar A vida E Tudo que tá em volta Da bike Tem um valor imenso Curtam bastante E vivam A cultura Da bicicleta Galera Tamo junto E vem na roda E aí Oh Miloques 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 Armstrong Off the road As well Armstrong Complete control There He's into the field But what a great Bike rider He's got a cross This is unbelievable Iloques He's got a cross He's a cross Alt Plut No Tchau, tchau.